Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua, pela última vez hoje, né? Pela última vez, sendo aqui o cara da mesa, o cara da técnica do A Deriva. Pela última vez. Vamos logo ao assunto. Fala aí. Foi alguma coisa pessoal, assim? Por que pela última vez o Caio tá indo embora? Ah, porque chega um ponto que não dá mais, né? Ah, entendeu? Hoje foi a gota da água. Vocês fizeram já terapia de casal? A gente pode fazer, eu acho. A gente pode tentar. Terapia de podcasts? Terapia de funcionários de podcasts. Quando cheguei aqui, vocês estavam se beijando. Não, mas tu viu? Vi. Vamos começar de novo, gente? Mas tu tava lá embaixo. Não, sim, mas antes eu vim aqui deixar os livros aqui. Não era... Eu ainda não vi. Então era outro cara que ele tava beijando. Mas não tava de boné também, assim? Tava. Patriots. Então, mas eu achei que tu não tinha visto. Não, você tava de quatro de costas. Que bobagem. Eu tava tentando achar uma saída agora. Não, só tinha uma entrada. Aqui o Marcelo Madureira, o seu melhor amigo da madrugada. Agora são 14h30 da tarde. Galera, é o seguinte, ó. Acesse aí o Saco Show TV pra acessar o grupo da Deriva no Telegram e poder mandar perguntas pro Marcelo Madureira em áudio de preferência. Você entra lá, acessa o Saco Show TV e acessa o grupo da Deriva. É isso aí, né? Exatamente. Se você for de telemarketing, se for do Bradesco, do Itaú, da Receita Federal, mande sua pergunta também da Polícia Federal, mande sua pergunta. Eu recebo muitas perguntas, Petri, de telemarketing. Perguntam muito o pessoal da Oi, da Vivo, da Tim. Que tipo de pergunta? Aí eles começam perguntando o meu CPF. É uma dúvida que muita gente tem, né? É impressionante. Quando eu vou na farmácia, me perguntam também. Qualquer coisa que eu compro, o senhor tem CPF? Tenho? Pode dizer? Não. Antigamente, quando eu era famoso, pediam pra tirar um selfie, eu dava autógrafo, hoje não, eles querem o CPF. E às vezes pedem o celular também. Fui na farmácia esses dias comprar um cortador de unha e a moça do caixa falou, qual é o seu número de celular? Eu falei, não vou dar. Eu só quero comprar um cortador de unha. Mas ela era pegável? Não, não era. Ah, tá. Eu tava com a minha namorada também do lado. Mas isso não quer dizer nada. Ela foi, de repente, ela foi com a tua cara e... Não, eles querem o meu telefone pra colocar no banco de dados dele pra ficar me vendendo coisa depois. Eles vão vender as informações um pro outro. Não, ela só queria, de repente, ligar pra você depois do serviço. Eu não confio. Eu não confio em ninguém que pede CPF, nem telefone. Pra tomar um chopp, comer uma pizza e depois a gente vê. E o CPF? Por que que eles pedem? O CPF, quando ela for pagar o chopp e a pizza, pra vir na nota. Na nota fiscal paulista. Ela tá se preparando pra um date que não aconteceu ainda. É isso que ela tá fazendo. Você não deu condição pra ela. Entendi, entendi. Ela ficou frustrada. Ela é uma mulher que tá fazendo análise. Eu fui comprar um cortador de unha e a pessoa pediu todas as minhas informações. É impressionante. Eu fico muito irritado com isso. Não, mas hoje em dia, cara, acabou. A ideia de privacidade, eu tava ontem conversando com os caras. A ideia de privacidade, pra começar, ela não é uma ideia que é o old wide, né? Que não existe no mundo inteiro. Por exemplo, na Índia, na China, não existe esse conceito de privacidade que a gente tem no Ocidente. Mesmo porque lá na Índia, eu fui na Índia, né? Em algumas cidades, eu juro por Deus, eu vi 40 caras cagando na rua, um do lado do outro. No chão, né? No chão. E o porco atrás esperando pra comer a bosta dos caras. E gente passando pra lá e pra cá. Que tem gente que nasce, morre e vive a vida inteira na rua. Então, a ideia de privacidade do hindu é completamente diferente da nossa. Da China, a mesma coisa. Existem culturas diferentes da nossa. E a ideia de privacidade que nós, ocidentais, temos é uma ideia que vem mais ou menos do século XVIII, século XIX. Porque não havia também, nos romanos, a ideia de privacidade, por exemplo, nos romanos, os banheiros eram banheiros públicos, né? Quem já viajou, vê aquelas ruindas romanas. Por exemplo, os vasos sanitários eram um do lado do outro. Então, você sentava ali pra defecar, né? Fazer cocô. E ficava conversando com o cara do lado, com a mulher do lado. Mas quando é que isso mudou? Por que que isso mudou? Isso mudou, cara, basicamente com a invenção do flow. Quer dizer, do flow. É a piadinha. Não, com a invenção do esgoto, né? Do seawing. Isso, o esgoto, o esgoto, segundo aquele Francis Fukuyama, aquele historiador, teve duas grandes invenções pra humanidade, assim, que, porra, foram fodas pra humanidade. Uma é o esgoto. A água e o esgoto. E a segunda, qual que é? Eletricidade. Cara, se desliga a eletricidade, em qualquer momento, a gente volta a 400 anos pra trás, na hora, assim, pum, pum, na hora, você volta a 400, 500 anos pra trás. Eletricidade. E o seawing, né? O esgoto, ele permitiu com que a mortandade infantil caísse dramaticamente. Ou seja, o número de doenças. Então, possibilitou que aumentasse dramaticamente a população do planeta. Mas e a privacidade nessa história toda, como é que ela entra? Porque aí, o ato de você, a higiene, a coisa de você, por exemplo, pra você fazer o terminal lá, pra ter o vaso, pra ter o banheiro, você começou a ter que individualizar aquilo, aquilo não era um vaso em cada lugar da casa, você tinha que ter um lugar pra optar uma banha, um lugar pra fazer a higiene, e junto com isso também vem todo um aparato socio-antropológico, né, época vitoriana, né, da Rainha Vitória. Então, havia também um espírito moralista, entendeu? A questão da nudez, principalmente a nudez feminina, o recato, a sexualidade. Começa ali um moralismo muito forte, né? Mas por que esse moralismo surge? Eu sempre me perguntei isso. De onde vêm essas ideias que emplacam na sociedade? Agora, boa pergunta, Petri. Eu entuo que isso tem muito a ver com a questão do poder e a própria questão da igreja, né? A igreja, ela sempre, a religião, de uma maneira geral, ela procura se impor através do medo e da possibilidade de que você venha a ser punido no pós-vida, né? Depois que você morre. A ideia do pecado, a ideia da licenciosidade. E sempre associado à ideia de... Tudo que provoca, de repente, um prazer incontrolável, né, ficou associado ao pecado. O sexo, essas coisas que dão um enorme prazer à pessoa, e são incontroláveis, né, difíceis de controlar, era fundamental que você controlasse. Então, a igreja entrou aí, né, a religião pra controlar o ser humano e controlar o prazer, talvez, né? Mas tu não acha que... Transformar o prazer em pecado. Mas tu não acha que isso, transformar o prazer em pecado, ele também teve um papel fundamental pra gente sair do nosso só instinto animalesco de trepar? Porque quando tu censura isso, tu abre possibilidades da humanidade de fazer outras coisas com essa energia, né? Não, cara, mas tem características... Olha, são características da nossa espécie. Você sabia que a fêmea do homo sapiens, a mulher, é a única mamífera que tem desejo sexual, que copula, pratica a cópula sem estar no cio? A mulher, ela não precisa estar ovulando para ter desejo sexual e praticar sexo. Por que isso? Isso é importante para a nossa espécie. Porque como o nosso... O bebê, né, do homo sapiens sapiens, né, os nossos bebês, eles nascem, eles dependem do pai e da mãe ainda por até uns seis anos de idade, mais ou menos. Até eles serem capazes de serem autônomos. Senão eles não sobrevivem. Então, era muito importante para a mulher ela manter o macho perto, para o macho como provedor, o macho como protetor, o macho como caçador, coletor, para que ela pudesse criar o filho do casal, para manter a espécie. Então, para ela prender o macho, a seleção natural foi separando as fêmeas que tinham desejo sexual, que praticavam sexo, sem ter necessariamente com fins reprodutivos, sem estarem ovulando, sem estarem com o objetivo de procriar. Então, por isso, a única fêmea que transa sem fins obrigatoriamente reprodutivos é a mulher. Sim. E aí é muito interessante, porque essa discussão do feminismo, porque na origem da nossa espécie, o macho, ele tem esse papel no casal de ser o provedor, o protetor, que enquanto a fêmea cuida, não só da abamentação, ela cuida do rebento até que ele possa ser autônomo, até que ele possa ter uma idade em que ele possa se virar sozinho, que naquela época era mais ou menos em todos os 5, 6 anos de idade. E outra coisa curiosa é que na nossa espécie, diferente, por exemplo, de outros, do chimpanzé, do gorila, por exemplo, as fêmeas, por exemplo, nos macacos, nos chimpanzés, nos gorilas, as fêmeas morrem logo depois da menopausa. Logo que elas perdem a capacidade de procriar, logo depois elas vêm a falecer. Na espécie humana, a mulher, mesmo depois da menopausa, ela ainda vive muitos anos. Por que isso? Porque na falta da mãe, a avó era capaz de completar a criação da criança, até que a criança fosse autônoma e garantia, sim, a sobrevivência da espécie. A proteção da natureza. Então, Arthur, é uma mistura de biologia com, digamos assim, com cultura. De biologia, com antropologia, com sociologia. E assim você vai construindo a humanidade. Sabe o que eu estava vendo? Não sei se tu viu na Netflix, tem um documentário de um cara que ele vira amigo de um polvo, de uma polva, no caso. Não sei se tu viu isso. Ah, eu vi um trechinho, eu quero ver. Minha mulher viu, mas... É foda. É do caralho. E aí, acontece que a polva, vou chamar assim, não sei se existe a polva, se o feminino de polvo é a polva, não sei. Mas é um polvo fêmea. E aí ela engravida lá no final do documentário. E o que acontece com o polvo, quando ele engravida, ele calcula exatamente quando que os bichinhos vão nascer dos ovos para ele morrer ao mesmo tempo. Ele morre e os ovos eclodem ao mesmo tempo. E aí ele se joga no meio do mar lá, o tubarão vem e come. Então ele se mata para os filhos nascerem. A diferença... É um outro... É curioso, né? Porque, digamos assim, entre aspas, é um outro sentido de moral, né? É, é verdade. É um altruísmo biológico. Da mesma maneira, por exemplo, que quando na China, até pouco tempo atrás, você só podia ter um filho. Se fosse uma menina, geralmente o casal ou matava, ou dava para a adoção, ou se desfazia. Por quê? Porque na cultura chinesa, quem cuida dos filhos, dos pais na velhice, é o filho homem. Então, se eles só podiam ter um filho, se fosse filho, a filha mulher, eles sabiam que quando eles ficassem velhos, não ia ter quem cuidasse deles. Porque na China não tem aposentadoria, não tem INSS, não tem... E não existe a noção de que a mulher também pode trabalhar tanto quanto um homem. Também não. É uma outra cultura. É completamente diferente da nossa. Então, para lá, do ponto de vista, digamos assim, moral, ético, não era uma coisa inaceitável o infanticídio na medida. Entendeu? Por exemplo, ontem eu fui dar entrevista para uns caras, interessante, eu estava falando, pô, as pessoas têm uma noção da China absolutamente equivocada. Primeiro, a China é um país atrasado, que agora evoluiu muito. Para começar o seguinte, a China, quando nós estávamos ainda catando coquinho, matando tigre de dente de sabre para comer, andávamos nus em bando, a China já tinha uma burocracia. A China é uma civilização que tem 5 mil anos. Os chineses, eu vou dar só três coisas que os chineses inventaram, só três, porque tem mais. Mas eles inventaram o papel, inventaram a pólvora, inventaram a bússola. Então, dizer que o chinês é atrasado, o chinês é atrasado picas. É uma civilização importantíssima, que tem, na verdade, todo um arcabouço cultural. A China não é comunista, jamais foi, nunca será. A China sempre foi confucionista. A ideia de organização social da China, ela se baseia na filosofia do Confúcio. Enfim, cara, aí ele escreveu, agora ele tem um livro milenário. O fato é que a China, por exemplo, criou uma escola de burocracia, que tem mais de mil anos, que todo mundo... É uma outra organização social. Mas no confucionismo tem uma coisa assim, mesmo que você saiba que você não vai conseguir, você ousa fazer. A China, o nome da China, quer dizer o Império do Centro. A China, são várias etnias. A principal é a Han, etnia Han. Para a China, nós somos bárbaros. Quem somos nós? Os não chineses. Nós somos bárbaros, não no termo, nós somos primitivos. Nós somos bárbaros, mas somos não chineses. Os gregos, os romanos diziam que eram bárbaros, aqueles que não eram nem gregos nem romanos, eram bárbaros. Porque falavam uma outra língua, não é que eles fossem... Era uma outra coisa. A China, ela está importando... Para a China, o que interessa é a China. A China não quer dominar o mundo, não passa isso na cabeça deles. É diferente você entender uma cultura diferente da sua. A gente queria entender uma outra cultura com os parâmetros e os olhos da nossa própria cultura. Sim. É muito difícil. Existe essa confusão e existe uma tese conspiracionista por trás da China, de que eles vão dominar, que eles estão fazendo a vacina, que o comunismo está chegando. Primeiro, eles não são comunistas. Quando eu fui na China, eu juro, Petri, eu nunca vi tanta Lamborghini, eu nunca vi tanto Bentley, eu nunca vi tanto Rolls Royce na minha vida. Se aquilo lá é comunismo, cara, então eu não sei o que... Que ano foi isso que tu foi lá? Foi 2010, a última vez que eu estive na China. Eu lembro que existia um papo também que eles estavam se abrindo para o capitalismo. Isso é muito moderno, não é essa tese que também não faz sentido? A China é o que chamam de capitalismo de Estado. É o capitalismo de Estado, ou seja, a economia é capitalista, mas o Estado é socialista. O aparelho de Estado é socialista. Mas isso existia antes do Mao Tse Tung. Isso existia antes da China comunista. O aparelho de Estado chinês é muito sofisticado e muito antigo. A burocracia chinesa é uma coisa que tem 5 mil anos já. Eles têm uma escola de burocracia que é muito foda de entrar. Tem nego que estuda anos e anos e anos para poder entrar nessa escola de burocracia, que você tem que ter uma formação filha da puta de filosofia, de história, de matemática. Tem um exame anual. E se você entra para essa escola de burocracia, você vira um burocrata do Estado. É tipo uma faculdade para ser funcionário público. É uma faculdade, mas não funcionário público na concepção brasileira de funcionário público. Porque lá o funcionário público, primeiro, ele é do Estado, ele não é do governo. O governo, ele passa. O Estado fica. Entendi. Então, ele é um funcionário do Estado. Os governos mudam, ele é um funcionário do Estado. Ele trata do aparelho de Estado. E ali, ele é, digamos assim, é a elite, é a nata da sociedade chinesa. Entendeu? E ele pode ou não ser do Partido Comunista Chinês. Mas, normalmente, até são. Mas, cara, é muito diferente. Da mesma maneira, se você for estudar as sociedades árabes e muçulmanas, cara, é um troço doido. Não é maluco. Porque os paradoxos são maiores ainda. Porque os caras são totalmente fundamentalistas, são totalmente retrógrados, mas usam aparelho celular. Sim, existe essa contradição aos nossos olhos, pelo menos. Total. Não, eles tratam mulher, por exemplo. As nossas feministas precisavam fazer um estágio num país árabe e muçulmano para ver como é que a mulher é maltratada. Eu fiquei chocado, cara. É uma coisa assim inacreditável. Tu já foi lá? Já. Arábia Saudita, Jordânia. O que tu viu lá de mais saliente, que é muito ao contrário da nossa cultura? Cara, é muito diferente. Eu nunca me esqueço. Eu estava no Egito. E, para começar, eu no Egito estava com a minha mulher. E eu tinha um guia lá, que era um professor universitário, um cara culto, inteligente e tal. Ele ignorava a minha mulher. Ignorava. Minha mulher perguntava uma coisa, ele ignorava. Eu que tinha que perguntar para ele, ele respondia para mim. Ele, a mulher lá, ignorada como um ser. Ele era um professor universitário. Um cara culto e tal. Aí teve aquele, não sei se você lembra daquele episódio, um dinamarquês, um cartunista dinamarquês, fez uns desenhos sacaneando o Maomé. Sim, eu lembro. Aí foi lançada uma fatwa. Uma fatwa é uma sentença de morte. O Ayatollah, porra, Marcelo Madureira, insultou o Maomé, insultou o Alá. Então, eu lanço uma fatwa contra ele. O que quer dizer isso? Qualquer muçulmano que encontrar o Marcelo Madureira na rua e matá-lo, imediatamente vira um santo, vira um mártir. É o que aconteceu com aquele escritor também, Salman Rutsch. Qual dos dois foi o do Charlie Hebdo? É o dinamarquês, né? Que escrevia na revestia. Não, não, não. Isso foi na França. Esse é outro cara. O Charlie Hebdo já foi, nem teve uma fatwa. Aí o nego já nem teve. A fatwa é uma coisa assim, vai o Ayatollah para a televisão e fala, ó, o fulano de tal, esse foi um dinamarquês, fez uns desenhos sacaneando o Maomé. E lançou uma fatwa aí, o fulano, o muçulmano que chegar e matar esse cara, esse infiel, vai ser declarado mártir santo. E pegaram ele? Não, não pegaram. O cara ficou lá na Dinamarca. O Salman Rutsch também, ele vive na Inglaterra, cercado de segurança. A infância, porque a fatwa pode ser retirada também, mas até hoje não retiraram. Mas o fato é o seguinte, aí eu fiquei discutindo com esse professor de noite, falei, porra, na nossa civilização, na minha civilização, na minha sociedade, a gente faz piada com Jesus Cristo, com Moisés, com tudo que é santo, com tudo. Não é uma ofensa. Não é uma... Ele falou, não, mas na nossa, o cara ofendeu o Maomé. Não pode, ele realmente tem que ser, ele tem que ser sacrificado. Aí a gente ficou conversando isso, eu falei, porra, mas na nossa sociedade, isso é uma coisa que é perfeitamente aceitável. Agora, na nossa sociedade, por exemplo, o jeito que vocês tratam as mulheres é absolutamente inaceitável. Eu não consigo entender. O fato é que, no final da noite, a gente concluiu que, porra, eram sociedades completamente distintas e meio impermeáveis e que a gente tinha que aprender a conviver sem ter que se impor uma na outra, entendeu? Sem que haja uma supremacia. Mas isso não é simples, né? Eu já vi até manifestações de mulheres muçulmanas combatendo a ocidentalização do slum lá em Londres. Elas querem usar burca e elas aceitam o que está rolando. Então a gente olhar com nossos olhos o que está rolando lá é muito difícil porque, às vezes, não é tão estressante para eles como a gente imagina que é. Não, aí eu acho o seguinte, ela quer morar no Ocidente com os hábitos culturais do... Se ela quer manter os hábitos culturais dela, ela é que mora lá em Riad. Mora lá em Yaman, na Jordânia. Mora no Cairo. Eu quis dizer mais sobre a própria mulher aceitar usar a burca e ser subjugada. Ela nem vê isso como uma subjugação. A burca, na verdade, tem vários tipos de roupa. A burca é aquela que as mulheres que usam mais é no Afeganistão. Eu tive no Afeganistão também. A burca é aquela toda fechada que só tem aquelas rendinhas na cara. Não vê nada da mulher. Nada, 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 nada. Só vê aquelas rendinhas. A burca tem duas cores. É azul ou branca. E ela significa alguma coisa? Ou preta. O branco lá é luto. O azul é o comum e o preto é mais para a velha. E o interessante é que eu também estive lá com a minha mulher e ela não usava a burca no Afeganistão. A gente andou pelo interior do Afeganistão e ela não usava a burca. E aí a gente estava brincando com umas crianças, bem no interiorzão do Afeganistão, aí um menino veio para ela, olhou para ela assim e falou você é homem ou mulher? Porque ela não usava a burca. Agora, a outra, tem o lenço, né? Por exemplo, no Irã, basta usar o lenço. E tem aquela outra roupa que agora não lembro o nome, que é aquela toda fechada, mas não é burca, porque o rosto fica descoberto. O rosto fica descoberto, mas é preta, né? Mas tu chegou a conversar com alguém lá para entender qual é a justificativa que eles dão para a burca, por exemplo? O que eles entendem sobre a vida? É uma coisa, varia muito. Por exemplo, no Irã, as pessoas da classe média no Irã, eles brincam assim, cara, nós queremos fazer coisas satânicas. Entendeu? A classe média no Irã, ela é muito oprimida, porque eles querem beber álcool, eles querem usar calça de jeans, querem ter os hábitos ocidentais. Mas como é uma teocracia, como é um governo religioso, eles não podem nada disso. Esse governo religioso, normalmente, ele é... Quem apoia são os mais pobres e os mais ignorantes. O meu guia lá, que era um cara brincalhão, era gay, inclusive. Imagina, gay num país muçulmano. Ele falava, olha só, a gente andava lá nas mesquitas, nas escolas lá que aprende o Alcorão, que agora me escapa o nome. E ele, olha só, só tem pobre. Só tem pobre e velho. A classe média, ela quer viver uma vida mais ligada ao Ocidente. A gente quer viver uma vida. E a gente fica aqui meio segregado. Entendeu? A gente faz festa, e a gente tem que fechar todas as janelas, a gente, para beber um uísque, beber um vinho tem que ser tudo escondido, viver toda uma vida escondida. Porque a gente preferia ver uma vida ocidental. No Irã teve uma coisa engraçada, porque eu saí de lá, eu peguei um voo, que era assim, saía tipo assim, sete horas da manhã, para Amsterdã, de Teherã para Amsterdã. Porra, eu entrei no avião, cara, aí todos os iranianos, as iranianas, tirando aquelas roupas, tirando aquele... Aeromoça, uísque! Uísque! Porra, sete horas da manhã, eu queria tomar uísque, cara! Porra! Se foram 30 anos sem, né? Não, é, o cara botou o pé fora do Irã, o cara quer... Enfia o pé na jaca, pô! Enfia o pé na jaca! Mas é muito louco como isso se sustenta mesmo com a maioria da população não querendo, sabe? Não sei se é a maioria, mas tem uma grande parte que não quer mais viver sob essas regras. E tem um aparelho de repressão, filha da mãe. No Irã, principalmente, tem lá uma guarda pretoriana, né? Uma guarda religiosa que é foda, que é o cão chupando manga e que controla todos os cidadãos. Então, fica difícil você... Se revoltar contra isso e bater de frente é mais complicado. É, porque normalmente é a vala, né? Qualquer cara que eles percebam, assim, que vai criar algum tipo de movimento, de revolta, é vala. É muito louco como o soldado, por exemplo, que cumpre essas regras, ele... Eu não sei se ele pensa no que ele está fazendo ou se ele está só cumprindo uma regra religiosa. É uma coisa muito doida. Arthur, são duas coisas. Eu acho que tem um trabalho ideológico, tem um trabalho ideológico e tem também uma coisa de uma benesse. O cara, por exemplo, a ocupar um lugar desse, primeiro ele tem poder. Todo indivíduo que tem algum poder, o poder é um patrimônio, né? E o poder traz consigo vantagens, né? De repente uma casa melhor, um automóvel, alguns... Geralmente esses governos opressivos, as ditaduras de esquerda e de direita, que são ditaduras, elas têm dentro do aparelho de Estado essas as benesses para o que a gente chama nomenclatura, né? Os caras que pertencem ao aparelho de Estado, eles têm direito, na União Soviética, a uma dasha, a uma casa de campo, carro com motorista, escola internacional para os filhos, férias do exterior. Então, porra... Uma motivação além da ideologia. Claro, a ideologia não é uma justificativa. Os benefícios é que valem a pena. Sim. Você estava falando antes dos ataques muçulmanos, né? Artistas que desenham a Omer e tal, e tu estava conversando com o cara e tu disse, na minha sociedade a gente pode fazer piada com o nosso Santos e tal, que não tem problema, né? Mas eu lembrei do ataque na Porta dos Fundos lá, que jogaram a bomba na produtora por causa das piadas com Jesus. E aí eu pensei, será que a gente não deu uma caminhada para trás aí? Eu acho que o Brasil, em vários aspectos, está dando uma marcha ré acelerada e em vários sentidos, na economia, na política, nos costumes. Eu estou lendo até agora um livro do Antônio Rizério, que é um puta de um pensador brasileiro, que... Pô, a pena que eu deixei na minha mochila, que eu deixei ali atrás, onde eu fazia até um jabado de livro. Qualquer livro do Antônio Rizério é bom. Um dos melhores pensadores brasileiros. E olha, ele é negro, hein? Ele é negro, hein? Já fez vídeo no teu canal sobre esse livro, e vai fazer depois? Não, eu vou fazer depois. Já falei de um outro livro dele, que é muito bom também, que ele dá um pau aí nessas políticas, essas bandeiras aí identitárias. Mas, enfim, o Brasil está dando uma marcha ré acelerada. Nos últimos, eu vou dizer, de 2012 para cá, o Brasil está andando muito para trás. Eu lembro que quando explodiu aquela bomba lá no Porta dos Fundos, eu pensei, cara, isso é a mesma coisa que fizeram lá com o escritório. Não é a mesma coisa, porque não mataram ninguém, mas a semente do pensamento é a mesma. É a mesma ideia. É que a nossa competência, a nossa incompetência, né, Arthur? Tem vantagens, né? Nós talvez não temos a competência fundamentalista islâmica, né? Que vai lá e faz o serviço completo, né? Vai lá e... Só explode um vidro com um molotov. O cara vai lá e pega uma garrafa, bota gasolina, bota uma estopa, acende e sai correndo. Parece que o cara mora na Rússia até hoje. Acho que ele fugiu. Fugiu para a Rússia. O cara correu para caramba. O cara é macho para caramba, porque o cara, porra, deu um pique daqui até a Rússia com medo, cara. Ele jogou o molotov e foi direto para a Rússia. Fugiu para a Rússia, pô. Não olhou para trás nunca mais. Bunda mole, pô. Cara, e... Agora, veja, né, todos esses atos tiveram a repulsa total da sociedade, né? Da sociedade aparente, né? Porque como a gente tem rede social hoje, a gente consegue ler o que se fala, o que um indivíduo comenta no Twitter. E teve gente que achou legal. Tem gente que apoiou. Gente da extrema. Isso é minoria, né, cara? Mas existe isso que é louco. Existe uma minoria que se junta num grupo e já não fica tão minoria assim. Eu costumo... Eu sou um cara muito... Eu sou engenheiro de formação, né? E eu costumo... Eu costumo pensar sempre em termos estatísticos. Tu saca a curva normal, né? Aquela curva em forma de sino de estatística que tem assim. Então aqui, no meio daquela curva assim, em forma de sino, tem aqui a norma e a média, né? Geralmente coincidindo. Ali está a média, né? E tem aqui a rabeira das curvas, né? Que são os percentiles finais. 0,25%. 0,25%. Eu acredito que, estatisticamente, esses extremistas que você encontra aí na internet, eles são minoria mesmo. É que eles gritam muito. E como o todo... Eles são, digamos assim, terroristas cibernéticos. É igual o terrorista. O terrorista, o intuito dele não é... É meter medo na sociedade. É o rato que ruge. Porque ele é muito menor. Ele é o corajoso do anonimato. É o corajoso do apelido. Entendeu? Porque quando chega a hora do pau, esses caras, eles se encolhem. E quando eu digo pau, não é enfrentamento físico violento, não. É justamente quando você tem a reação civilizatória. Quando você tem a grande massa da população, educada, civilizada, que faz, digamos, uma caminhada de um milhão de pessoas repudiando esse tipo de atitude, e esse pessoal se encolhe. Tu que fez humor na televisão aberta na década de 90, e até 2000 e poucos, como é que essas pessoas se expressavam naquela época que não tinha internet? Tu recebia? Era uma carta? Cara, essa é uma grande pergunta. Ótima pergunta. Pois é. Essas pessoas não me enxergavam nada disso. Essas pessoas não tinham nenhuma expressão. Não tinham nenhuma expressão. Agora, deixa eu fazer um negócio, Petri, para você. É engraçado, e eu falo muito isso para os meus colegas humoristas, principalmente para o pessoal da Jovem Guarda, o pessoal que está aí. Porra, a gente acaba gastando um tempão com os haters. Sim. A gente dá muita corda para os haters. Fala, porra, gasta saliva com os haters, em vez de a gente se ocupar daqueles que valorizam o nosso trabalho, que entendem o nosso trabalho, que elogiam o nosso trabalho. A gente, quando você está se ocupando lá de discutir com o hater, você está mostrando a Buda para o cara que gosta do que você faz. Eu prefiro me ocupar das pessoas que gostam do que eu faço, que reconhecem o meu trabalho. Então, os haters eu deixo lá, eles falam sozinhos. Eu acho que existe um elemento psicológico, né? De defesa da nossa existência. E quando a gente vê alguém falando mal, aquilo impacta de alguma forma. Mesmo que a gente saiba racionalmente que é para eu me importar só com os caras que gostam, mexe, dá alguma coisa. Quando começou a existir a transição da era digital, de começar a ter internet, você não percebeu algum ataque ao caceta e planeta? Eu lembro que tem uma entrevista tua que você disse, né? Não, teve. E teve um momento que você começou a perceber, tem gente que ataca o caceta em algum momento. É verdade, é verdade. Mas eu sempre digo isso, eu sempre disse isso. Olha, cara, primeiro, cara, imagina, ninguém pode querer ser unanimidade. Imagina você viver numa sociedade em que você é uma unanimidade. É uma sociedade doente, né? Eu acho que unanimidade faz mal ao mundo. Então, é impossível todo mundo gostar de você. Alguém não vai gostar. Agora, entre gostar e odiar, vai uma diferença muito grande. Entre uma coisa de, assim, a gente ser adversário ou concorrente, é uma diferença muito grande a gente ser inimigo. A gente ser concorrente, né? Por exemplo, nós somos humoristas, mas somos colegas também. Nós somos adversários, né? Vocês, sei lá, gremistas, eu sou flamenguista. A gente, somos adversários. Mas no final do jogo a gente troca a camisa, a gente se cumprimenta. De repente, estou jogando o Grêmio, estou jogando o Flamengo. Agora, outra coisa é o seguinte, não, eu quero te matar, cara. Entendeu? Eu te ver, eu quero te matar, eu quero te obliterar. Aí, isso é outra coisa. Isso é uma coisa doentia. Sim, isso é normal. Nos anos 90, quando vocês faziam piadas e falavam sobre política e sobre governo e tal, existia alguma resistência e aí era só por parte do poder, não do público? Ou era como se estivesse surfando uma onda livre, fazendo brincadeira com tudo? Cara, a gente tinha uma espécie de licença poética ou licença moral da sociedade, porque a gente não tomava partido de ninguém. A gente fazia piada com todo mundo. Então, as pessoas sabiam disso. E até hoje, eu não sei se você conhece, eu escrevo junto com o Uber, o Tio Agamemnon Mendes Pedreira. Eu publico lá no Antagonista. Hoje mesmo eu publiquei lá. Hoje o título do artigo é O Crisidente da República. O Crisidente da República. Então, a gente dá porrada no Bolsonaro, dá porrada no Lula, dá porrada em tudo. Com piada. A gente não dá porrada, a gente faz piada. O Caceta do Planeta era a mesma coisa. A gente criava piada sobre tudo. Inclusive, uma coisa que eu acho, eu particularmente não gosto, mas respeito, mas não admiro quem pratica, é, por exemplo, fazer o humorismo engajado. Humor não tem engajamento. Humor é humor. Entendeu? Então, eu sou de esquerda, então não vou fazer piada com o PT, com o Lula. Pô, caralho. Aí que eu vou fazer mesmo. Entendeu? Não. Ou mesmo, eu enquanto artista ou humorista, eu ficar emitindo opinião política como se eu quisesse, com a minha opinião, influenciar a cabeça dos outros. Eu acho isso prepotente. Eu acho que essa coisa de influenciador cultural, isso é um termo prepotente e é uma coisa muito babaca. Porque eu mesmo digo, pô, não me sigam, porque nem eu sei para onde eu estou indo. Exatamente. Eu não quero influenciar ninguém. Eu não quero influenciar ninguém. Eu não quero, porque eu digo, eu sempre digo, cara, eu sei que eu sou um cara ignorante e que eu vou morrer ignorante. Eu só tenho um objetivo na vida. Todo dia, eu quero ir dormir um pouquinho menos ignorante do que eu acordei. Agora, isso não me dá o direito de que o que eu acho bacana é que é bacana, o que eu acho uma merda é que é uma merda. Não. Uma coisa que eu acho que é legal pode ser legal para mim, mas para você pode ser ruim. Uma coisa que eu acho que é bonito para você pode ser feio. e isso não faz eu ou você melhor nem pior. Temos opiniões divergentes. Que bom. Sim, o problema é que as pessoas não conseguem dialogar dentro dessa dinâmica de eu sei que tu não gosta e eu gosto e vamos dialogar sobre isso. É, exatamente. Vamos debater porque eu quero entender porque você gosta que de repente eu estou errado. De repente, você vai abrir a minha cabeça para um negócio que eu não consigo ver. ou vou entender teu ponto e vou continuar. Ou então tem aquela coisa babaca assim, ah, porra, o, 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 sei lá, o Gilberto Gil disse que a coisa é legal então eu automaticamente vou achar que é legal porque eu acho que o Gilberto Gil é legal. Eu acho que o Gilberto Gil é legal. Agora, primeiro, não é o Gilberto Gil, é a obra do Gilberto Gil, a obra do Chico Buarque, a obra do Caetano Veloso, eu adoro. Agora, isso não me obriga a qualquer juízo que eles emitam ou qualquer forma deles pensarem que eu obrigatoriamente, automaticamente vá me engajar, vá assinar embaixo ou de maneira nenhuma. Existe uma dificuldade de escolar a pessoa da obra, isso é muito difícil de fazer, é muito complicado. Cara, as pessoas, Arthur, elas gostam das soluções simples e equivocadas. Que as soluções, as soluções certas são complexas. Você tem que estudar e você tem que pensar, as pessoas têm muita preguiça. Como é que tu lida, por exemplo, Michael Jackson, por exemplo, música do caralho, puta artista, descobriram que é pedófilo. Como é que tu consegue descolar ele da obra dele? Não, pô, vocês fazem umas perguntas boas, hein, cara. Obrigado. Obrigado. Se fosse, pô, exame pra entrevistado do município, tava fodido aqui, cara. Não, essa é uma excelente pergunta, cara, porque separaram o artista da obra. Agora, se você, então, vamos estudar um pouco a vida do Michael Jackson, né, a infância, eu sou de uma geração que eu conheci o Jackson 5. Eu vi o Jackson 5. E o Jackson 5 e o pai deles, né, que, porra, o Jackson 5, o Michael Jackson só podia dar no que deu em função da infância que ele teve, da vida que ele teve. Ele, é, era a pule de 10 que ele fosse derivar pra uma personalidade muito estranha. Né, agora, o que eu acho curioso é, os pais das crianças que foram motivo dos abusos dele não se darem conta num somar dois com dois e, pô, eu jamais deixaria um filho meu sequer visitar comigo a casa do Michael Jackson, entendeu? Que saia um parquinho de diversão na casa dele. Não, o que não, passar uma noite com o Michael Jackson, passar uma semana, cara, só se for com segundas intenções ou só se for muito bobo, né, muito trouxa. Cara, agora, eu tenho uma pena do Michael Jackson porque era uma pessoa doente. O Michael Jackson era um cara doente. Até que ponto essa doença fez ele ser um cara que criava coisas fora da normalidade também? Essa é uma excelente pergunta. É, tem um livro que saiu agora, A Decodificadora. Eu vi o teu vídeo sobre ele. Pois é, que geralmente, essa sua pergunta é uma das discussões fundamentais, né? Então, você pensa assim, se o Van Gogh, né, não fosse o cara atormentado a vida inteira, né, pela psicose dele, e ele sofreu muito na psicose dele, né? Ele teria sido o Vincent Van Gogh, né, ele teria produzido a arte do Vincent Van Gogh e olha que, durante a vida dele, ele não vendeu um quadro, cara. Depois que ele morreu que descobriram que ele era foda, né? É, então ele nem usufruiu. Ele vivia a custas do irmão, né, que dava dinheiro pra ele se manter num porão da casa de alguém, Não, ele morava lá em Arles, na França, enfim, o irmão dele, Théo, sustentava ele. E, cara, aí ele foi muito infeliz. Ele sofriu muito, ele se matou num trigal. Pro indivíduo se matar, ele tem que estar sofrendo muito. Eu acho que esse tipo da pergunta que só você fazendo pra aquela pessoa, que é uma pergunta do Mephisto, né, do Goethe, da obra, o artista, você vende a alma ao diabo em troca da tua genialidade. Ah, sim. né, então chegou, Arthur Petri, eu sou o diabo, né, então eu te dou a fama, eu te dou tudo, mas eu quero a tua alma. Eu vou fazer o que eu quiser com a tua alma. Então, eu vou fazer, eu posso fazer da sua vida um tormento. Claro, isso é um arquétipo, né, que a gente tá usando pra explicar o que acontece dentro da cabeça, né, que a alma significa a paz e o diabo a genialidade, é isso? Não, não necessariamente, mas é, não, é uma coisa que pode ser, uma hipótese que pode ocorrer é o seguinte, que não tem nada a ver a genialidade, é, os tormentos, a criação, a arte com o tormento. Tem uma coisa curiosa, a minha experiência pessoal, por exemplo, eu pra trabalhar, né, pra escrever, pra atuar, pra representar, eu sempre tenho que estar absolutamente careta, careta. Eu não bebo mais, eu bebi, eu não bebo, é, é, mas assim, sem, sem nenhum estupefaciente, sem nenhuma droga, eu tenho que estar absolutamente dentro do, do, do meu eixo criador, assim, do meu eixo sem ter influenciado por, por álcool, por nada. Agora, por outro lado, outro dia eu fiquei pensando, né, lendo outro livro, aquele do, do Luiz Schwartz, né, O Ar Que Me Falta, eu vi também, tem aquele livro do caralho, né, que pô, sobre depressão, sobre depressão e tal, que eu sou um cara meio depressivo, mas quem não é? Mas aí eu fiquei pensando assim, será que eu também não tenho uma, uma certa, eu tô num certo espectro da bipolaridade, que eu sou um cara que às vezes eu fico meio deprimido, às vezes eu fico muito alegre, então assim, pô, será que eu sou meio bipolar também? Às vezes tu fica muito confiante, às vezes tu sente um merda, acontece isso contigo, extremamente confiante de caralho, vai dar tudo certo. Com você não é assim não? Exatamente assim. Exatamente assim. Todos os bipolares. Mas é num nível doentio, assim, no momento agora eu tô na baixa, eu tô no espectro baixo lá da bipolaridade, eu tô... Mas aí de repente se ocorre uma coisa legal com você, se não dá um up? É, só que é muito, né, é muito espaçado, assim, não é uma coisa equilibrada, é muito pra baixo, de sofrer, de não conseguir comer, e dormir mal, e acordar tarde, ou é, puta que pariu, vai dar certo, é do caralho, e vamos trabalhar. É, eu faço psicanálise desde os 17, 16 anos de idade. Já tô com 62. Ano que vem, se eu não ficar bom, eu vou pra Lourdes fazer uma peregrinação. Essa piada ainda é minha, do Woody Allen. Não, é... E eu também, é... Eu tomo um medicamento antidepressivo, é... E eu digo assim, o sofrimento é grande, e eu acho assim, e tem um estigma muito grande, né, com remédio, essas coisas, e eu acho o sofrimento é pior, e tem que acabar com esse estigma. O ser humano contemporâneo, ainda mais... O ser humano, hoje a gente sofre pressões, sofre uma vida... Cara, é... Você buscar a qualidade de vida, você buscar ser mais feliz, ser menos angustiado, é um direito que você tem, e hoje você tem técnicas, não só da psicanálise, como da psiquiatria, da medicação, que fazem que você enfrente os seus problemas, não é que os seus problemas vão acabar, mas que você vai poder enfrentar com mais tranquilidade, com mais serenidade, essas coisas, sem que você sofra tanto. porque eu digo uma coisa, Arthur, é... é... os dias... tem dias bons e ruins, porque se todos os dias fossem bons, como é que a gente ia saber que aquele dia é bom? Sim. Não tem base de comparação, né? Não tem base de comparação. Você sabe, porra, hoje o dia está bom, porque o outro estava ruim. e se hoje o dia está bom, amanhã pode estar ruim. Essa é a ideia que o Freud tem de transitoriedade, né? Qual é essa ideia? É essa ideia que a vida... Que é exatamente isso. A ideia é... o Freud tem um texto que se chama sobre a transitoriedade, que é a nossa alma, a nossa vida, ela é uma coisa que tem uma transitoriedade. Não existe a felicidade plena, né? Não existe o êxtase permanente da felicidade, assim como não existe também a permanente infelicidade, depressão. São estados da alma que mais ou menos vão se trocando à medida que você vai experimentando, a vida vai te colocando coisas, né? É uma relação afetiva que se rompe, é uma mega cena que você ganha sozinho, é um trabalho novo que você está gostando de fazer. Eu acho muito curioso como que em termos materiais, de conforto, termos de praticidade, a vida hoje ela está melhor do que ela já foi em qualquer outra época da existência, né? Hoje tu chama uma comida, vem um cara e traz a outra casa, conversa com um cara no celular. O conforto ele é muito grande hoje. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é a época onde mais nós temos problemas mentais e depressão, é o mal do século que falam. Existe uma contradição enorme nesses dois pontos, que eu acho muito curioso e eu não consigo entender ainda o que está acontecendo. Talvez o ser humano precise de... um desconforto material para a mente ficar ocupada. Não sei o que é exatamente. Não sei, Arthur, não sei. Imagine se a gente estivesse vivendo aqui em São Paulo no século XVIII. se tivéssemos uma vida equivalente à que a gente tem hoje no século XVIII. A gente não conseguiria conceber, talvez, como seria a vida no século XXI, com todas essas modernidades e facilidades que a gente tem. E eu acho que naquela época, a gente poderia também se considerar muito satisfeito, muito privilegiado e ao mesmo tempo ter angústias e depressões e coisas. Assim como eu acredito que daqui a 200, 300 anos, os caras estão assistindo esse nosso vídeo aqui, esse nosso bate-papo. Puta que pariu, como é que aqueles caras podiam... Que papo atrasado, né? Não, como é que eles podiam viver com aquele troço no ouvido, falando naquela piroca, entendeu? Sentado numa poltrona. Sentado numa poltrona. Que troço horror. Cara, que mundo rudimentar. Exato. Entendeu? Cada coisa é sua coisa. Eu acho, Arthur, que a angústia a essas coisas todas acompanha a nossa existência desde que a gente adquiriu essa nossa característica ímpar no mundo animal, que é a consciência. A consciência é foda. Inteligência é uma coisa. Inteligência o computador tem. Mas consciência é foda. Quando o computador tiver consciência... Já tem a Bia do Bradesco que se ofende com as coisas. Quem? Mas não é assim. Ela já te responde. Já pode pedir uma foto dela que ela vai ficar brava. É, mas não é. Consciência é de verdade. Quando você conseguir realmente traduzir a linguagem fisico-química das nossas emoções, das nossas sinapses, essa linguagem, aí um abraço para a nossa espécie. Mas será que existe um código da consciência que nem existe o DNA lá do livro da decodificadora? Eu intuco sim. É? Intuco sim. Só que a gente não está nem perto de achar ainda. Cara, é tipo daquele negócio. Quando eu estava no científico, eu lembro que eu acompanhava, eu achava do caralho, estava aquele projeto de fazer o genoma humano. O genoma humano, que era vários computadores do mundo estavam trabalhando para fazer a decodificação do genoma humano. e custou bilhões e demorou anos e anos e ficou pronto. Eu achei que ele ia do arco do caralho. Hoje você faz isso, que é o chamado exame do DNA, né? Hoje você faz isso no programa do ratinho. Então, cara, você diz assim, quando é que nós vamos descobrir a consciência? O código da consciência. É, o código da consciência. Eu acho que a gente está cada vez mais perto. Se a gente achar o código da consciência, vai cair por terra qualquer ideia divina que a gente tem de existência. Ou talvez ao contrário, a gente descubra o código da divindade, talvez também. É, é aquele negócio do homo-Deus do Harari, né? Na verdade, o homem criou Deus a sua imagem e semelhança. E não o contrário. Deus não criou o homem a sua imagem e semelhança. Na verdade, nós criamos a divindade para a gente poder, talvez, filosoficamente, um dia concluir que a divindade somos nós. Nós somos os... Então, a divindade é um potencial que o humano deseja perseguir. É, não. Nós estamos alcançando. Na medida em que hoje nós podemos criar vida, cara, hoje nós criamos vida a partir de matéria inorgânica. O que é um computador? Um computador não deixa de ser uma forma de vida. Porque ele tem inteligência, ele se comunica com o meio exterior e ele é feito de matéria inorgânica. Ele só não tem consciência. Então, se você pega a... Quando a gente for capaz, realmente, de criar consciência, gerar consciência... Mais que isso, quando a gente for, digamos assim, imortal, quando a... Que essa questão de angústia e tal vem da nossa consciência, da nossa mortalidade, da nossa finitude, da nossa limitação. Tu acha que essa é a semente dos transtornos... Essa angústia vem um pouco disso. Entendi. Da nossa finitude. Da nossa... É assim... Que é a grande pergunta. Qual o sentido da vida? Porra, eu nasço e morro. Na verdade, a vida hoje é um breve espaço, é um breve interregno entre a sua inexistência. Sim, sim. Você existiu aqui, daqui pra cá, e daqui pra cá, você não existiu. É todo o resto. A gente vai passar mais tempo não existindo do que existindo. Não, na verdade, a partir do momento que você pode passar a existir indefinidamente, o que a gente entende como existir... Primeiro assim, qual o sentido da vida? A pergunta vai permanecer. Não vai acabar a pergunta qual o sentido da vida. Mesmo na imortalidade. É, você vai ter mais tempo pra pensar. Mais tempo pra sofrer. Não, talvez não, porque você sabe também que morrer não é uma possibilidade. Sim. Morrer não é uma possibilidade. E daí, o que acontece é o seguinte, a gente vai... O que a gente entende por viver, por existir, por ser, passa a ter um outro significado. Eu acho que se o ser humano conseguir alcançar a imortalidade, ele vai acabar esbarrando naquele negócio de... Se eu tivesse comida à disposição sempre, se eu soubesse que ia durar pra sempre, que eu não preciso trabalhar pra ganhar dinheiro e tal, talvez o meu caráter fosse diminuir. E eu acho que se o ser humano alcançasse a imortalidade, ia ser um mundo de guerra e violência. Eu acho que as pessoas iam morrer de mais assassinato e homicídio do que de ordem natural. É a mesma coisa que quando eu critico os ateus, dizendo, se você não tem fé, não tem um Deus que te segure, uma religião que te segure, você vai cometer todos os absurdos. Por que você não faz um mal? Eu discordo dessa. Eu sou ateu, eu nunca matei ninguém. Mas aí eu vou te colocar socraticamente uma outra questão. Vai. Se você... Nós somos todos um amontoado de átomos, né? Vamos aqui um bolo de átomos. Se você intuir que nós vivemos num planeta que circula em torno de uma estrela, que deve durar mais 5 bilhões de anos. Portanto, aí nós temos mais 5 bilhões de anos para buscar outro lugar para poder continuar a nossa existência. Para emigrar. Isso esteja embutido dentro da nossa... Do mesmo da maneira, né? Aquele negócio do 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 gen egoísta, né? Qual é o propósito da genética se não se reproduzir? Eu estou com... Eu não fumo maconha, cara. Eu estou ficando esclerosado mesmo. Tem os efeitos, mas não fumo. Mas a ideia... A ideia que, assim, na verdade, a ideia da reprodução que existe na natureza, da perpetuidade da vida, né? Você... Dos ciclos vitais, mas ao mesmo tempo da reprodução, né? Na verdade, é esse que é o propósito. é a permanência da vida, né? Que ela... Ela vai... E que ela vai evoluindo. Vai evoluindo para quê? Para que ela possa se perpetuar. E na medida em que você tem a possibilidade, né? Ou você intui de alguma maneira que você vive num ecossistema que, de repente, num determinado delta T, né? Intervalo de tempo. Isso vai desaparecer. eu, no longo prazo, tenho que trabalhar para ir para outro lugar onde eu possa continuar existindo. Então, a imortalidade, nesse caso, ela vai ser importante para a gente ter... Conseguir imigrar de planeta? É isso. É, para que a gente possa viajar, para que a gente possa viajar para lugares bem distantes. Eu sinto que se o ser humano for imortal, ele vai deixar para amanhã tudo, sempre. Não. Ele não vai ter a urgência de trabalhar e fazer e seguir uma vocação. É a mesma coisa. Arthur, você está pensando com a cabeça do ser humano mortal de hoje em dia, século XXI, São Paulo, de abril, como é que funciona a cabeça de um camarada que não morre nunca. Você não tem o parâmetro. É outra... Aliás, é como se você fosse um australopiteco querendo saber como é que pensa o homem homo sapiens sapiens. Não tem como. É que eu acho que a gente não se distancia tanto assim. A gente continua com os mesmos recursos básicos de... Não recursos básicos, instintos básicos de reproduzir, comer, ter uma casa. Só que agora tem uma luz azulzinha, tem uma tela, mas o âmago de tudo continua sendo o mesmo. Não. Eu acho que a vida tem propósito, cara. Eu acho assim... E a arte? Onde é que fica a arte? Tu acha que a arte seria feita se o ser humano fosse imortal? Claro. Ela ia continuar sendo produzida? Sim, sem dúvida nenhuma. Talvez, eu acho que a arte fosse talvez a principal atividade do ser humano seria talvez a arte. A música, o teatro, a literatura, as artes plásticas, por que a arte, a comédia, a tragédia, por que a dança, eu acho... A arte, ela é extremamente compensatória para quem pratica e para quem recebe. Você não acha? Sim. A arte está ligada a uma coisa muito prazerosa. É o exercício prazeroso. Fazer a arte e consumir a arte. Sim. E talvez numa sociedade diferente, você possa ter mais pessoas produzindo arte. mas lembra que a gente estava falando daquela discussão se os tormentos do Van Gogh foram as coisas que fizeram ele criar a arte e esse tormento ele vem da noção de finitude. Se não tivesse a noção de finitude não tem uma conturbação, não tem um medo que vai precisar da arte para se expressar. Mas a gente talvez vá buscar outros conflitos. Outros conflitos. Imagina, por exemplo, se você está casado há um ano, né? Namorando, é. É. Está numa relação afetiva há um ano. Aquela ideia, né? Felizes para sempre. Mas, pensa uma hipótese. Você viveria 500 anos com a mesma pessoa? Você exerceria por 500 anos a mesma profissão? Você entendeu? Viveria na mesma cidade por 500 anos? você cara eu acho que a ideia da existência muda completamente a ideia do tempo, né? O tempo. Você teria filhos? Se eu vivo, se eu sou imortal para que eu vou ter filhos? Qual é o propósito de ter filhos? Quer dizer, eu acho o seguinte, enquanto você tem consciência, você vai ter sempre o conflito. Não importa se vai morrer ou não. Não importa se vai morrer Sempre vai ter conflito. Os gregos, quando inventaram o teatro, inventaram o teatro, não foi antes, mas qual é a ideia do teatro? Qual é a ideia da, até na piada, qual é a ideia? É o que chamam de patos, né? É o conflito. É o protagonista e o antagonista. Tem que ter o conflito. Não tem que ter o vem de lá e o vem de cá. Isso é produto da consciência humana. O conflito. Sim. O embate de ideias, o embate de heróis, o embate de pessoas, o negativo e o positivo. Isso está no eletromagnetismo, isso está em tudo. Então, numa sociedade imortal, só o que ia restar é a arte, porque ia só... Não, não falei isso. Não, digo, não só, porque obviamente a gente não pode generalizar, mas as coisas mais supérfluas elas iam sair e a arte ia ficar muito mais latente e forte e ia ser o maior sentido para aquela existência. Arthur, quando chegaram no século XIX, no século XIX, lá na Europa os caras começaram as invenções assim, avião, anestesia para cirurgia, assim, assim, pô, a humanidade chegou, bateu no teto. Não tem mais o que inventar. Sabe, agora, porra, agora é deitar e botar as pernas para cima e curtir. Porra, o que aconteceu do século XIX para cá de evolução? eu acho que para cada resposta que a gente encontra aparecem três novas perguntas. E possibilidades, inúmeras possibilidades. As possibilidades vão aumentando, vão aumentando. Quando você se pergunta, porra, tá legal, agora eu sei como é que se expressa a consciência. Mas para que serve essa merda? As perguntas sempre vêm, aparecem, cara, não tem jeito. É um exercício legal de ficar pensando nessas coisas. Tu acha, então, que a humanidade vai descobrir que ela mesmo é Deus? Porque quando tu disse que a gente vai chegando em Deus, na figura da divindade que a gente criou... As pessoas aqui que estão assistindo vão subir pelas paredes, né? Mas... Por quê? Não, na verdade, é... nós não somos deuses, que na verdade deuses não existem, né? Talvez os deuses gregos são mais próximos, porque os deuses gregos tinham todas as falhas dos humanos, eram invejosos, mesquinhos, eram, tinham características positivas e negativas, né? Eram... Então, os deuses são humanos e os humanos são deuses, né? É difícil, porque, cara, eu costumo dizer que geralmente quando você fala que você é ateu, geralmente parece que é soberba, né? Que você está se sentindo até superior aos outros. Vocês são um bando de ignorantes que acreditam aí... Coisa mística. Mística e tal. Olha, eu digo o seguinte, eu adoraria ter fé. Eu adoraria ter fé, porque eu tenho certeza que quem tem fé é mais feliz. A pessoa que tem uma fé verdadeira é mais feliz. Porque também tem pessoas que têm fé por medo, né? Sim. Aquela fé, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque se eu quero ir para o paraíso, eu quero ter, né, a vida eterna, eu quero... Elas não é pela fé, né? Eu acho que a fé, poucos alcançam, né, essa coisa assim, praticar o bem, né, tem uma coisa que eu acho que é espetacular, né, que é ligada à fé, não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Isso é uma essência, né, da filosofia judaico-cristã. Não faça aos outros o que você não quer que façam com você. Né, isso é uma coisa da civilização. Por exemplo, a fé está muito ligada à civilização, né, à solidariedade e tal. Mas aí você partir para o lado místico, né, para o lado metafísico, né, e acreditar, né, que existe uma força superior que governa tudo, uma inteligência, ou mesmo santos que intercedam. cara, não existe nenhuma evidência que me convença dessa ideia. Sim. Agora, eu não posso, eu não posso, como é que dizem, ficar tirando onda, sacanear, entendeu, ou tratar o menor uma pessoa que tem isso sinceramente, que é onde ela é capaz de se encontrar e o seu significado no universo. Se você, o ateu, ele, cara, é um cara que está sempre incomodado, porque, porra, entendeu, morre e a gente vai para um, acaba tudo, nada, entendeu, não vai ter anjinho, nada. Mas essa ideia também não é uma fé? Tu tem fé que... Não, não é uma fé, é apenas um... Que não tem Deus. Não tem nada. Então, mas você tem que... É que não tem nada. Você já fez alguma cirurgia, assim, com anestesia geral? Já. Então, lembra? Foi muito bom. Sim, não, você acordou. Maravilhoso. Mas na hora que você apagou, você apagou. Aham, aham. Apagou, pronto. Você lembra da alguma coisa da cirurgia em si? Você apagou. Eu não lembro, mas é a minha percepção que eu não confio nem nela. Eu não confio na minha própria percepção, entendeu? Eu não sei se... Não, naquele momento da cirurgia, eu não lembro, mas pode ter alguma parte minha. Foi quando você trocou de sexo, não foi? Exato. Eu virei o Arthur. Foi você e a Tami. A Tami. Isso, isso. Aí tem que botar a geral e aí quando eu acordei eu já era esse cara aqui, entendeu? Você era o Silvana, né? Era a Silvana. Isso, eu tinha fé que eu era o Arthur. E aí eu fui para a mesa de cirurgia. Quando você foi fazer a tua cirurgia, você... o médico falou conta até três, né? Sim. E acabou. Foi um baita sono. Foi muito bom. Melhor dormida que eu já dei na minha vida. Sim, porque você acordou, né? É, mas mesmo assim eu não sei o que estava acontecendo na minha própria consciência enquanto eu estava apagado. Eu não sei se... Pode ter uma outra parte que estava acesa e eu não lembro só porque a minha percepção terrena, terrestre, não consegue lembrar. Entendeu? Você sabe que o judeu religioso, ele tem uma brahá. Brahá são bênçãos que você fala. São 608, 607. São uma cacetada de brahá. Você vai comer e tem uma brahá. Aliás, são 600... Brahó. Brahot, porque é o plural. Brahá é o singular. E quando você acorda de manhã, a primeira brahá que você fala é obrigado. Você fala em hebraico. Obrigado, Criador. Obrigado, meu Deus, por ter restituído o meu espírito para o meu corpo. Por ter devolvido o meu espírito para o meu corpo. Entendi. Sim. Eu acho que é mais ou menos ligado ao que você está... A hipótese que eu estou levantando aqui. Sim. Essa hipótese de você ter essa... Porque essa hora que você estava operando lá, você estava onde? A hora que você estava... Antes de se voltar. Exato. Você estava onde? Exatamente. Só porque eu não lembro não significa que eu não estava em algum lugar. Acho que esse é o meu ponto. Porque o que eu lembrar é uma expressão que a gente usa para falar de algo terreno, terrestre, daqui, dessa existência. Lembrar é um conceito do nosso cérebro operando aqui. Então por que você lembra de alguns sonhos você lembra e de outros não? Porque aí eu acho que nesse mistério todo que é a nossa mente, nossa cabeça, aquela informação pode ter percorrido vários campos e um deles lembrou. E por que outros não lembram? Porque esse é o grande mistério. Esse é o grande mistério. E tem coisas que eu vivi, que eu olhei e que eu não lembro hoje. Porque não foi registrada, não ficou guardado. Você tem fé, Arthur? Tenho fé. Você é religioso? Não. Mas você tem fé? Exato. Mas qual a fé que você professa? Não sei nem explicar. Mas é a tua fé? É só uma sensação muito rígida e firme de que por trás de todo o meu sofrimento, toda a tristeza e toda a desesperança tem um negócio firme lá que está lá sempre. Eu não sei o que é. Mas você vai buscar ali nesses momentos? Está sempre. Não preciso nem buscar. Eu sei que está lá, entendeu? Te apoiando. Mas eu não acho que é Deus. Eu não sei o que é. Mas eu só sinto um... Eu não sei se é um recurso psicológico, um placebo que o meu cérebro criou só para me manter aqui. Você medita ou não? Sim. Ah, claro. Não, mas nos momentos de alegria você também se dá conta desse... Sim. Sim. E quando eu estou bem eu lembro dessa fé e agradeço ela. Eu sei que foi por causa dessa fé que essa alegria chegou. E quando eu estou mal eu lembro dela e ela me deixa controlado para não cometer nenhuma loucura. Eu sei que ela está lá e aí eu vejo ela. Mas não é Deus. Não é o... Porque eu nunca fui religioso, nunca fui em igreja, nunca... Eu gostaria de meditar, cara. Eu tenho um amigo japonês, Jun, que é professor de meditação e tal. E aí eu falei, pô, Jun, me ensina a meditar. Você meditar? Nem 30 anos. O professor de meditação falou isso. Então é porque o caso é sério. Eu sou muito agitado, cara. Não, porque... Veja, você tem... Eu percebo que você tem um perfil mais para meditação, né? Um cara... Introspectivo. Você consegue... Quanto tempo você consegue ficar meditando, assim? Eu medito entre 20 e 25 minutos. Essa é a minha meditação. Mas não é... 100% do tempo eu estou meditando, né? Porque muitas vezes eu tenho que voltar para a meditação porque a cabeça vai embora. E ela vai embora bem rápido. E aí é um exercício. Não, eu sei. É um exercício. Mas quanto mais você faz, melhor você fica, né? É, sim. Sim. Eu faço isso porque eu sei como a minha cabeça pode... Melhorar. Não, como ela pode... Se eu não fizer isso eu sei para onde ela pode ir e não é um lugar bom. Não, você melhora. É. Ou só não pioro. Entendeu? Eu fico... Mas você faz diariamente. Não. Eu tento fazer diariamente. Às vezes eu fico uma semana sem e aí eu volto. Mas é uma coisa frequente na minha vida, assim. Eu posso ficar uma semana ou duas semanas sem mas eu vou voltar. Mas você tem que ir a um lugar específico ou você pode fazer onde se tiver ou você faz. Eu vou no meu escritório normalmente. Eu subo lá eu moro numa casa eu subo me tranco no escritório e faço lá. E fico... Esse é um lugarzinho, assim. Eu sento na cadeira do computador mesmo desligo tudo boto... Eu tenho um aplicativo aqui que ele apita, né? Quando dá 25 minutos ele toca um sino aí eu volto. Então é no meu cantinho lá. Eu já... Eu aprecio... Eu acho que... Engraçado... As práticas orientais elas têm uma coisa primeiro, né? Aquele negócio do namastê, né? Namastê quer dizer o Deus que está dentro de mim cumprimenta o Deus que está dentro de você. Eu acho isso bonito pra caramba, né? E assim... As práticas orientais... Bom, não tem um papa não tem uma coisa que eu perceba que é organizada, né? Não tem lá o rabino o vigário não tem lá o pastor não e é uma prática individual a prática religiosa é individual o cara vai lá e medita fica lá no estado dele lá e... Ele com ele é uma viagem introspectiva interna, sim aonde ele está ele faz, né? Quer dizer não tem assim um conjunto de normas e regras tem algumas fundamentalistas é, mas tem assim por exemplo algumas regras alimentares tem... Eu acho eu gostaria muito de fazer aquela o Harari sabe? Yuval Harari do Omo Deus do Sapes Ah, sim, sim, sim ele pratica uma meditação chamada Vipassana Ah, o que é essa aí? Essa é todo ano ele passa acho que um mês aqui no Brasil tem num retiro numa 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 casa chama Asana, né? que ele fica um mês lá sem falar com ninguém só meditando sem falar com ninguém sem celular sem ler nada só fica lá isolado quer dizer fica com várias pessoas elas não podem falar uma com as outras Legal, sim É, eu acho interessante Vipassana que chama aqui no Brasil tem acho que tem no Rio Grande do Sul tem Espírito Santo Rio de Janeiro acho que tem São Paulo também e é engraçado você não paga você se inscreve e passa lá a alimentação é toda é acho que é vegetariana, né? Enfim você tem que acordar tipo quatro horas da manhã tudo rigorosamente feito Ah, interessante E no final você dá se você quiser você dá uma quantia qualquer para uma contribuição De acordo com o que tu achou que aquilo lá valeu, né? que você pode o Harari todo ano ele faz esse Ele falou o que acontece na cabeça dele? Cara eu já conversei com pessoas que é pirante o início é muito foda o início é uma imersão barra pesada tem muita gente que não aguenta eu nunca fiz agora a medida que você vai fazendo cada vez fica melhor tu ainda luta judô mas agora com a pandemia fodeu, né? no judô não tem algumas filosofias quase que meditacionais assim? tem, não tem, tem o judô ele vem muito do zen budismo tem muito do zen budismo mas o judô ele tem muito por exemplo o que tem o que e o tori o que ele é o que que aplica a técnica o tori é o que recebe a técnica quer dizer o tori digamos assim o tori é derrubado o que derruba porque é tão importante você projetar você derrubar é tão importante quanto saber cair tudo tem uma técnica então você saber derrubar por exemplo se eu vou te derrubar e você se machuca eu sou um mau judoca eu vou te derrubar mas você não vai se machucar e se você também se machuca você não é um bom judoca também porque você não sabe cair você sabe que o judô quer dizer caminho suave né? eu não sabia é, o judô quer dizer caminho suave diz a lenda que o Jigoro Kano que era um pedagogo um professor que inventou o judô é que ele via que assim a neve se acumulava na folha da planta e quando a folha da planta pesava muito aí a folha abaixava assim e a neve caía então ele teve a ideia assim de você usar sempre a força do oponente a seu favor né? a minha coisa meio yin yang e tal o judô tem uma ética cara muito forte então o respeito pelo aquele que que está praticando com você né? que é aquele que não existe no judô uma uma um termo nós vamos praticar judô a não ser por exemplo o judô de competição porque tem vários caminhos do judô um deles é o judô de competição o judô olímpico aí por exemplo eu vou lutar com você nós somos adversários mas ao mesmo tempo que somos adversários nós temos toda uma ética do judô que a gente vai respeitar que é um respeito pela arte que está acontecendo ali né? o judô é porque o judô é é tem toda uma história tem tudo e o judô desportivo o judô de competição ele faz parte do judô então eu não vou desrespeitar você é como atleta como ser humano como entendeu? eu não vou te machucar com que idade tu entrou no judô? oi? com que idade tu entrou no judô? ah os 12 13 anos ah desde quando tu mudou pro Rio ou tu já estava em Curitiba não eu comecei no Rio e a gente chegou a competir eu era péssimo competidor cara péssimo o meu irmão mais novo era ótimo e era engraçado que o nosso professor falava assim porra eu não entendo o Marcelo treina tão bem tão bem tão bem e na competição eu ficava nervoso na competição ah o clima do negócio eu nunca gostei de competição desconcentrava desconcentrava aquelas pessoas olhando torcendo gritando eu ficava até com falta de ar cara eu perdia o ritmo respiratório o meu irmão era assim o meu irmão era assim ele é mais engraçado eu cheguei a faixa preta meu irmão não é o meu irmão é um cara mais assim digamos não é que ele é um cara frio mas ele tem um assim ele é mais no futebol ele joga bola melhor que eu entendeu é eu jogo mal futebol é ele tem um perfil mais de competição do que eu ele não ele não ele não é tão emocional quanto em competição no momento de decisão ele não sai do eixo não não em momento isso é pra esporte eu já passei vários momentos de decisão na minha vida muito foda que eu mantive totalmente a calma mantive a calma cara depois que passou é que eu caralho mas quando o momento de decisão ele chega é que é difícil tu saber esse é o momento decisivo na minha vida esse é o lance quando morreu o Bussunda quando morreu o Bussunda eu saquei na hora que eu tinha cara é engraçado que eu sou dominado por um sentimento de calma e dever que que ali eu fico absolutamente assim equilibrado e assim irracional então eu tenho que fazer isso tenho que fazer aquilo vou fazer isso vou fazer aquilo vou fazer isso isso eu vou fazer assim isso eu não vou fazer foi de madrugada o Cláudio Manuel me ligou devia ser umas 3 horas da manhã e eu não tomei um susto porque o meu filho mais velho tinha ido pra China porque o filme ele tinha um filme dele tinha sido selecionado por uma amostra na China e e eu falei quando você chegar lá em Xangai me dá uma ligada pra avisar que chegou aí tocou o telefone ah é o Beto que chegou lá aí não era o Cláudio Manuel dizendo ah lá tá olha o Bussuna morreu você pega lá vai na casa do irmão dele do Sérgio pega e vai lá na casa da Angélica a mulher dele pra contar pra ela porque daqui a pouco vai começar a sair nos jornais mas nesse momento que tu percebeu que era um momento de decisão nesse momento foi foda qual era a voz que tava te pendendo a tomar decisão errada qual era a decisão errada que tu podia tomar não é decisão errada é o que eu tenho que fazer eu tenho que fazer assim a Angélica não pode saber isso outra vez ela tem que ser alguém tem que contar isso pra ela alguém tem que fazer isso com ela né e e eu tenho que pegar lá o irmão dele a gente tem que ir na casa dela tem que fazer isso eu tenho que me vestir eu tenho que vou ligar pra ele ele já tava sabendo enfim foi feito conseguiu fazer os cálculos nessa hora agora é bom aí cheguei lá é bom então enquanto os irmãos do Bussunda tava com a mulher do Bussunda aí eu tava vendo o negócio de quais são os documentos que precisava pra poder trazer o corpo pra poder não sei o que onde é que vai cara depois que passa tudo aí eu desaba assim eu tive um outro episódio da minha vida que eu achei muito curioso que foi bem assim também é eu fui passar umas férias com a minha mulher no Tahiti no Tahiti quando eu era rico né aí é eu aluguei um catamarã do francês que era cozinheiro e ia fazer um passeio de catamarã o cara cozinhava e tal e aí o cara do hotel chegou um casal de americanos aí e eles queriam ir também ele falou que ele racha aí a despesa e tal tudo bem na boa era um americano gordão e a mulher e pô o barco era grande pra caralho tudo bem na boa e fomos e eu não gosto de mar não gosto de mar eu sou medroso com mar e eu gosto de livro aí chegou lá num lugar ele parou o barco aqui tem aquelas arraias jamantas sabe aquelas arraias grandes pra caramba e aqui vocês querem ir lá ver eu mostro aqui aí eu pensei eu falei Claudio eu não vou não vou ficar aqui no barco lendo não tô afim e aí foi foi a minha mulher o cara que é o skipper que chama e o casal de americanos e eu fiquei lá lendo né daqui a pouco eu li porra eles estão longe pra caralho rapaz ainda bem que eu não fui estão longe mesmo e eu falei pô eu contei um dois três uai tá faltando um caralho um dois porra tá faltando um é porra eu pensei porra será que é a Cláudia aí daqui a pouco eu escuto help help o cara era americano bicho que godo pra caralho lá do outro lado gritando pra mim help e eu puta que o pariu e agora aí tinha aquele dingue né aquele zodiac aquele barco de borracha que fica abarrado atrás aí eu porra eu são várias coisas que penso na cabeça né assim eu não vou suportar viver com um cara morrendo na minha frente me pedindo socorro né eu pulei no dingue porque o barco era imenso um veleiro eu não sei eu não sei navegar veleiro sim não sei eu tinha que desancorar o veleiro não sei entendeu a chance que eu tinha era pular naquele dingue né naquele barco de borracha soltei o cabo dele armei o motor mas o motor não pegava motor de popa não pegava puta que o motor não pegava porra e não pegava e o cara help cara o que que eu fiz tinha um remo peguei fui remando até o cara sei que cara Arthur eu quando eu eu cheguei do lado do cara ele começava tava afundando eu botei eu dei o remo pra ele queria segurar no remo porque eu falei se eu der a mão pro cara ele vai eu vou junto eu vou me fuder eu dei o remo pra ele e segurou aí eu comecei aí ele segurou ele já tava botando eu tava roxo aí eu comecei a acalmar ele porra acalmar porque ele já tava no desespero né cara bom aí fui botando aí fiz ele segurar no barco fiquei na outra ponta porque ele era pesado pra caralho aí eu fiquei pensando puta como é que eu vou botar esse cara dentro do barco né e eu percebi vendo o seguinte que a correnteza tava me afastando do veleiro que eu tava que o veleiro tava ancorado eu não tava e eu pensando cara como é que eu vou fazer esta merda aqui e ao mesmo tempo tentando acalmar o americano ali né aí eu porra e como é que eu vou embarcar esse cara aqui no barco bicho se ele ficar aí também porra daqui a pouco ele vai ter um ataque cardíaco cara eu olhei lá longe tinha dois pescadores aí eu acenei cara com o remo pros dois pescadores eles vieram daí aí me rebocaram até o veleiro isso cara falando aquele meu francês de índio né porra e pra botar o americano dentro do barco mais três cara os dois pescadores e eu pra botar o americano cara no barco foi uma fora cara aí largamos o americano lá estrebuchando aí chegou o francês filha da puta cara eu dei um esporro no francês bicho eu devia ter matado aquele francês cara como é que você cara eu que não sou você tinha que estar prestando atenção em todos e não sei o que pô foi aberto agora sei assim quando eu cheguei no hotel aí acabou o passeio acabou quando eu cheguei no hotel bicho eu eu cheguei no quarto eu chorei 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 pra caralho assim primeiro eu fiquei pensando cara eu salvei uma vida sabe que eu não sei nem o nome do cara não sei nem o nome o cara encostamos no hotel o cara pulou fora do barco a mulher nunca mais vi eu salvei a vida do cara e eu pensei se eu não tivesse feito isso eu não suportar como é que eu ia suportar viver tendo visto um cara me pedir socorro e eu não ter feito nada e se tivesse tentado e não conseguisse também essa outra dor não eu tentei mas eu tive também eu pensei cara onde é que eu fui arrumar essa calma toda porque durante esse movimento eu fiquei calmíssimo eu fiquei calmíssimo pensei cada coisa na hora porra eu não vou dar a mão pro cara porque senão o cara vai me puxar lá pra fora eu vou dar o remo eu vou cara eu não fiz nada errado e de onde tu acha que vem esse controle emocional não sei cara tu acha que tem a ver com o judô a disciplina do judô ou não tem uns dois anos atrás eu fui fazer uma matéria lá no centro da cidade do Rio de Janeiro aí eram uns uns manifestantes lá do pessoal mais ligado à esquerda porra os caras quiseram me encher de porrada eu e o meu câmera e o meu produtor mal sabia o cara era faixa preta no judô é cara mas o que que o judô me salvou o que que foi eu mantive a calma e eles estavam me jogando me jogando coisa me agredindo não reagir e tratei de sair dali protegendo as pessoas que estavam comigo não reagindo mas ao mesmo tempo é não deixando elas me atacar porque é curioso né o covarde primeiro ele só tá coimbando se você vai pra um deles ameaça todos correm e preferencialmente eles te atacam só pelas costas assim quando tu vira é quando voa mais coisa né é quando você não dá as costas porque essas pessoas normalmente elas são covardes então elas elas não encaram você de frente então se você fica de frente pra elas elas já vão se sentir intimidadas e não vão te jogar o carro com a coisa e se você é e também você não deve ser desafiador igual o cachorro quando te ataca se você olhar no olho do cachorro ele vai te atacar você tem que passar tranquilidade mas não fica olhando sabe você fica olhando pra vários e tal fica prestando atenção vai claramente saindo dali mostrando que você tá indo embora e e se você vê que algum você faz assim já todo mundo dá uma recuada sabe dá um dá um um kikizinho pra frente e vai embora vai embora não mas é troco de que que rolou esse ataque ah cara porque eles achavam que eu tava sacaneando o movimento deles o movimento deles e de fato estava porque era ridículo o que que era qual era a manifestação eram aquelas mobilizações de funcionário público que que já tem um montão de regaliz e querem ainda mais entendeu aí tu foi lá tipo fazer uma matéria fazer uma matéria pro meu canal pro meu canal pra mostrar justamente isso né olha pô olha que absurdo eu queria te perguntar tu é formado em matemática não formado em engenharia de produção e tu deu aula de matemática né dei aula de matemática como é que um cara sai desse mundo das exatas desse mundo mais concreto e se descobre na arte como é que foi pra tu entender que tu tinha uma vocação artística também cara eu acho eu sempre gostei de desenhar sempre gostei de de bancar o palhaço eu acho assim apesar de tímido cara eu acho que o ser humano não é uma coisa só ninguém é uma coisa só deve ser muito chato ser uma coisa só eu acho que uma das coisas legais da vida é você descobrir outras outras coisas que você de repente você sabe fazer e descobrir outras coisas que você de repente não sabe fazer né por exemplo eu queria muito tocar bateria eu tentei não conseguia nem outro instrumento eu toquei um pouco de piano eu fiz o caminho o inverso eu comecei com piano e depois eu terminei tocando bateria toco até hoje eu sei tocar ainda pô eu acho do caralho bateria bateria e baixo isso groove eu acho os fãs dos anos 80 lá dos Estados Unidos aqueles eu acho cara eu acho fascinante música eu acho fascinante música eu canto né eu faço aula de canto e tal mas assim eu queria ser astronauta esse foi teu primeiro sonho quando tu era é deve ter sido quando tu tinha uns 10 anos eu vi o homem pisar na lua né Arthur eu vi o homem pisar na lua ao vivo eu tenho certeza que o homem pisou na lua eu via na minha televisão então cara eu pensei cara eu tinha o plano assim porra eu vou para os Estados Unidos que eu lia tudo sobre astronauta então eu vou estudar na Universidade de Stanford vou estudar lá engenharia aeronáutica e vou me naturalizar americano porque tem que ser americano naturalizado no mínimo para estar na NASA para poder me inscrever para fazer a seleção para a NASA e não deu certo porque apareceu minha miopia naquela época esse foi o fator que te impediu de seguir nesse sonho não pelo menos foi uma boa desculpa entendi entendi mas tu chegou a programar e pesquisar eu pesquisava naquela época não tinha internet não como é que fazia para se informar eu escrevia para a NASA ah é e responderam respondem eles respondem caralho naquela época eu respondia o departamento de relações públicas mandaram um montão de brinde para mim de escudinho que loucura que loucura é o maior barato naquela época cara se você você escrevia para qualquer desses troços o negócio respondia e mandava presente e dava força carta mesmo escrita assinada cara que foda não fazia ideia disso é não era bacana e assim olha eu tenho 10 anos moro no Brasil eu vi o homem descer na lua eu quero muito ser astronauta como é que eu faço para ser astronauta aqui no Brasil a gente nunca dificilmente o cara responde de lá tu lembra o que eles mandaram eles sabiam que era uma pessoa de 10 anos claro eu disse mas eles responderam tipo ah espero que não eles mandaram de igual para igual muito obrigado pelo seu interesse é muito importante que as novas gerações se interessem pela pela astronáutica você infelizmente se você fosse um cidadão norte-americano seria mais fácil mas você tem que provavelmente tem que estudar nos Estados Unidos para que aqui eu preparo explica as boas universidades uma boa universidade de Stanford da Califórnia que tem um bom curso de engenharia aeronáutica ah eles deram os passos deram os passos todos ah que legal aí quando tu recebeu essa carta é eles te tratam a sério não é tanto muito babaca não escreveu para o Papai Noel entendeu não é aí você teria que se naturalizar americano você teria que prestar juramento a bandeira você teria que se você servisse as forças armadas contaria ponto e aí quando tu recebeu isso são esses passos que eu vou seguir é exatamente e aí foi até quando isso aí até descobrir a miopia ah foi com uns 13 anos também que eu me vi milpe e aí tu desistiu automaticamente é porque cara naquela época hoje já tem hoje não tem mais essa até piloto de linha aérea pode ser milpe né e porra me fudi mas depois de adulto já tu tirou a licença né para ser piloto para ser piloto é depois que eu já estava com os meus filhos criados e eu já tinha eu queria ser piloto de avião também eu queria né mas meus pais já falaram nem pensar né por medo medo da é naquela época é 18 anos e também era caro também nós éramos quatro filhos não que eles não pudessem mas porra era assim eu não ia ser piloto de linha aérea né meu pai era tipo do cara que fala assim tudo bem você vai fazer o que você quiser da vida mas primeiro que você me apresenta o diploma de engenheiro de médico depois você vai fazer o que quiser entendeu e foi por isso que tu fez a engenharia de produção não é bom eu estudava no colégio de aplicação né que era um colégio muito foda no Rio de Janeiro e tal e é um colégio também de elite de coisa então lá se você não fizesse vestibular pra engenharia ou medicina você era um merda né ah entendi entendi tanto que eu me inscrevi pros dois foi no fluxo do que tava rolando é não e eu eu acho que eu teria sido um bom médico também eu gosto de ciência eu gosto de ciência é agora é qual era a pergunta mesmo como é que tu descobriu a vocação pra mexer com arte estando na cara eu sempre gostei de desenhar até hoje eu desenho eu sempre gostei de pintar eu gosto das coisas eu gosto de tudo e de atuar tu fez cursos quando tu era criança adolescente não nunca fui viado nunca fez teatro ou seja nunca fui homossexual não não cara foi uma coisa que lá no colégio de aplicação a gente tinha aula de teatro e tinha todo final de ano apresentar uma peça peça do Bollier do Gil Vicente coisa assim mas eu nunca pensei ah você é ator porra mas nem sentia facilidade ali eu gostava mas de farra de farra era farra eu digo assim eu sou comediante eu sou humorista me chamar de ator é um insulto a profissão é um insulto a Fernanda Montenegro uma vez falou não você é um ator cara eu falei que isso eu sou é a Fernanda Montenegro você é um ator eu tive o prazer de contracenar com ela algumas vezes eu sou fã dela eu amo ela é a minha paixão platônica de quando eu era adolescente ela é uma mulher ela é a filha eu estou falando da filha eu errei mas a mãe a mãe é Fernanda Montenegro que é uma pessoa de uma simplicidade engraçado né quanto o cara é mais foda na profissão mais simples ele é o cara é menos arrogante é menos ele chega lá tem um café toma um café se tem um banquinho ele senta no banquinho não precisa de sem toalhas brancas nem bufete água vulcânica água vulcânica porra nenhuma chega lá ele sabe o texto mais do que sabe o texto ele fez aquele texto que você escreveu ele melhorou aquele texto que você escreveu ele faz de primeira primeiro ele chega no horário não atrasa faz de primeira faz melhor que você escreveu é um papo do caralho porque é um papo ótimo o cara blá 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 e outro que é assim também é o Antônio Fagundes entendeu e chegou puxava pô Arthur valeu um abraço pô foi muito legal e tal até a próxima o que que era essa cena que tu gravou com ela ah foram várias com o Caceta Planeta ah com o próprio Caceta com o próprio Caceta e várias ela adorava vir no programa e a gente fazia esquete cena de ficção e tal eu nunca fiz nada com ela é dramático né aham só comédia mas ela uma vez conversando com ela comigo e com o Hubert ela falou não não vocês são atores ela falou ah não peraí ela não gosta que chamem ela Dona Fernanda não não Fernanda que isso pelo amor de Deus mas depois eu tive algumas experiências dramáticas em que eu gostei de de fazer papéis dramáticos assim foram muito poucos mas eu gostei de fazer eu fiz um um curta metragem até com eu atuei com a ai 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 quem dirigiu foi o Fernando Celão e era Viviane Pasmanter era uma coisa tipo Bergman sabe aquele cineasta sueco não conheço é é é é aquele cinema de arte sabe a história de um casal é aquele cinema lento cinema de arte era a história de um casal que estava discutindo a relação e eu de repente conto pra minha mulher que eu matei uma pessoa é um filme denso uma carga carga pesada sabe é um negócio difícil de fazer e eu gostei dessa experiência eu gostei de fazer é de contracenar de fazer essa é interessante que tu acessa umas partes da cabeça que estavam meio adormecidas eu tenho que saber que existia tu acessa umas sensações diferentes quando tu interpreta alguma coisa que não está acontecendo de verdade mas está no teu consciente é igual quando você faz determinados exercícios físicos que você mexe com determinados segmentos musculares que você nunca mexeu isso exatamente você começa a sentir umas dores nem sabia que eu tinha essa parte no meu corpo eu sei porque eu fiz algumas oficinas de teatro eu fiz algumas peças e tal você chegou a dar bunda claro isso é o pré na inscrição pro curso você tem que dar a bunda eu menti eu já tinha dado pra ganhar carteirinha entendi mas eu já dei posso voltar agora tem a prova da farinha qual é a prova da farinha não você testa farinha pra você ver se tem todas as pregas você vai no sindicato dos atores não sabia peida na farinha não você senta você não sabe você não conhece nada na minha época o cara quando dá a bunda não é não cara é isso aí o cara quando dá a bunda fica frouxo ele você aqui o pavilhão o pavilhão reto furicular popularmente conhecido como cu ele tem uma prega ele tem várias pregas certo tem uma chamada prega rainha que é a prega mestra entendeu se o indivíduo ele cede o pavilhão reto furicular para o trem no sentido inverso da natureza na contramão na contramão da existência é a prega rainha ela ela se rompe ela se rompe e isso é igual uma impressão digital então existe o famoso teste da farinha você você coloca o prato de farinha ó vocês podem fazer isso em casa inclusive você que tem casada com o seu marido por exemplo você desconfia que ele é baitola e ele diz que não você acha que ele é baitola você pega o prato com farinha compra uma ioc uma farinha ioc farinha uma farinha de boa qualidade zero zero se eu quiser fazer uma pizza depois você faz zero zero mas você faz e faz um montinho faz um montinho aí ele pede tirar as calças e ele sentar bem no meio daquele montinho aí você vai ver se ele se ele tem que ter todas as pregas ou não tiver se ele não tiver nenhuma prega fica liso um abraço sinto muito é tipo a marca do homem na lua é não não é não não a pegada ele foi muito já pegaram muito ele agora se não tiver aquela aquela prega importante aquela prega mais grossa que é a prega rainha pode pedir o divórcio pode pedir a separação isso funciona também numa porque essa coca cola é fanta isso funciona também numa praia de nudismo se os dois estiverem sentados num cômodo de areia quando ele levantar dá uma olhada pra ver se está é não não pegou pegou a cena é porque a areia da praia ela é mais granulosa entendi ela pode enganar a da farinha ela deixa uma marca ainda é level entendeu você tem ali o registro entendi mas não fiz eu não fiz essa aí eu tive que dar isso é novo é porque agora o sindicato dos atores e atoras implementou que você tem o retrato do lado e o retrato do teste da farinha é a mesma coisa quando a gente vai fazer a nossa identidade que a gente põe a nossa digital exatamente entendi é impressão retofuricular é impressão anal vem na cartinha do sindicato a tua foto do lado é pra provar que você é ator ou atora só que ao invés do dedão é a tua foto e a impressão digital do teu rabo ali é entendi é a impressão rabofuricular entendeu você fala rapaz você é um ator experiente você está querendo mesmo essa vida dependendo do tamanho você já fez pornô inclusive já está fazendo arte antes de chegar aqui já estava contracenando parabéns você contracenou com o Kid Bingala que eu posso ver aqui já entra no módulo 5 maravilhoso mas você fez curso de ator é workshop oficina de teatro meu tempo era oficina agora virou workshop era oficina você botava malha botava uma malha não como era a roupa a roupa do meu personagem não não a roupa sim para fazer os exercícios cara como se estivesse indo na academia bermudinha camisa solta e aí camisa solta saiava era uma coisa maravilhosa e tinha outros rapazes rapazes e rapazas moças tinha moças é de calça legging sabe calça legging não o cara você comeu alguém lá comei ah então não aí aí já tudo mundo se é aí eu fui expulso do curso se tem buceta na parada aí tudo tudo vale tudo vale tudo vale aí já tá perdoado tá perdoado fazer curso de teatro se tem buceta na parada mas como é que foi essa história você foi lá por causa da criatura ou você foi lá fazer curso de teatro aí viu a criatura aí como é que foi eu fui eu procurei teatro a primeira vez porque a primeira vez que eu fiz stand up eu fui muito mal e eu chorei depois de tão vergonhoso que foi aí no dia seguinte eu pensei acho que eu preciso estudar estar no palco e aí eu fui procurar curso de teatro e comecei a fazer vários pra me ambientar em estar em exposição e mexendo o corpo e agindo porque eu sou um cara muito introspectivo como tu consegue ver tremenda bichora tremenda bichora eu só não sou ainda completamente porque eu ainda não consigo gostar de homem mas eu tenho todas as características de bichona eu tenho você pode fazer eu fiz curso de viado amador como é que é eu sou viado amador eu tenho carteira de viado amador o viado amador ele faz tudo as coisas do viado menos da bunda de chupapau ah então sou eu não mas tem que fazer o curso mas acho que eu fui autoritado também o viado amador assim o viado amador assim você leva tua mãe pra tomar chá na confeitaria leva tua mãe você vê revista de moda compra revista de moda eu escuto madona eu escuto madona dança eu faço isso é dança assim na frente do espelho faço isso você conhece as modas de paris você fica vendo assim vitrine de loja chora com filme chora com filme é viado amador então mas tem prova pra fazer viado amador ah vou ter que fazer mas eu vou tirar pra tirar carteirinha de viado amador eu vou ter que fazer isso eu vou tirar 10 na prova eu fiz você não eu tive que fazer o curso de viado amador depois você pode virar também viado comercial comercial é viado não tem piloto amador piloto comercial viado amador e viado comercial saquei o viado comercial tem que dar um curso pra pau mas dói muito é complicado é a prova é a parte que o pessoal mais reprova é isso e a prova de diferencial lilás do rosa e do roxo tem corfux não tem o psicotécnico também psicotécnico você tem que vir correndo 50 metros de distância assim de costas e acertar o cura uma piroca e ficar lá longe a gente tem uma aqui na casa tem uma piroca de borracha que ela fica na parede que é pros caras fazerem isso eles ficam correndo tá treinando Arthur ainda não o pessoal tá usando eles chegam aqui e eles ficam correndo tentando sentar porque ela fica grudada na parede assim então os caras se jogam de bunda na parede pra tentar entrar esse é psicotécnico isso quando tu vê tem uns caras pendurados no teto assim só pela pela sucção né isso ele fica cria um vácuo e fica pendurado no teto finalmente conseguimos chegar aqui numa parte intelectual da nossa prosa que tal ponto alto é que melhor parte mas conta cara como é que foi aí você começou olha só cara começou chorando foi fazer stand up chorou ai é louca bichona completa bichona chorou ai vou fazer um curso de teatro cara se eu fosse teu pai tinha enchido de borrada ele só não me deu porque ele me abandonou provavelmente eu sou esse cara porque ele me abandonou em primeiro lugar porra cara porra tremendo bicho chorou foi fazer curso de teatro cara já daí da bunda era um passo aí vamos lá gaúcho ainda por cima pacote nem preciso fazer o curso tá te falando eu já sou já tenho a carteirinha é gaúcho tem mas aí tu foi lá aí apareceu a guria lá aprenda tinha várias meninas várias garotas e aí tinha aquela coisa festa fim de semana com a turma do teatro o ensaio vamos lá em casa passar o texto e tu passou o texto como é que foi o que a criatura aí você rebocou a criatura lá pra passar o texto é mas aquela coisa né da turma assim o pessoal se pega normal e aí eu mas por que te expulsaram logo você só você te expulsaram porque eu fui porque eu não dei a bunda não porque comigo uma mulher não pode você tá aqui no nosso curso de teatro transando com uma mulher quebrou as regras é verdade cara você foi já como é que é como é que fala disruptivo revolucionário revolucionário onde já se viu com a minha mulher no teatro cara mas eu fiz duas vezes a oficina eu fiz duas oficinas repetiu não e eu fiz aqui no Wolf Maia também aqui em São Paulo ou seja com o Wolf com o Wolf Maia o Lobo o Lobo Maia ele te deu um tênis Nike oito bolas não ele te chamou pra você jogar vôlei na casa dele também eu não cheguei a conhecer ele porque ele não viu você gauchão foi curso do Wolf Maia de teatro era o intensivo em janeiro intensivo era muito intensivo lá tem intensivo e passivo tem tem qual o curso tu fez o passivo lá tem dois cursos tem o curso A e o curso B primeiro tem que fazer o curso A depois você pode fazer o curso B mas primeiro tem que fazer o curso A é o anal e boquete curso A cara tem que fazer o curso A vai 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 tem que fazer eu falo assim tem que fazer o curso A mas se eu falar rápido tem que fazer o curso A curso A entendeu sacou a piada depois o curso B ah entendi as pessoas aí podem mandar seus comentários essa piada é infame mas é boa é muita experiência no meio do humor e não pega eu não pego mas fez o curso mas o que é a natureza como é que é o curso do Wolfmeier é que eu fiz o intensivo são três semanas uma de canto uma de dança e uma de teatro não são quatro semanas e uma de tv e cinema e deve ser uma grana não é o curso intensivo era o que é mil e mil e pouquinho tu acha barato ah porra não é tipo dez mil deve ter coisa cinco mil é um curso intensivo de um mês mil e pouco investimento quantos na turma eram duas turmas de vinte vinte e cinco pessoas porra gente pra caralho e é do caralho é do caralho a que eu mais senti dificuldade foi dança porra dança é foda pra caralho de fazer esse é um cara meio duro né muito duro eu também das artes a dança é a mais desafiadora é dança o Stravinsky dizia que a dança era tempo de perda perda de tempo no espaço ele falava isso é qual justificativa porque ele era um dos maiores compositores da música erudita contemporânea né ele compôs o Pássaro de Fogo pro que foi coreografada pelo Nijinsky porra eu vejo aquele ciscar de flow cara é um bando de bando de ignorantes cara não sabe porra nenhuma eu tô aprendendo porra tá aprendendo você é um hoster tô ouvindo um hoster de programa aí cara deriva sucesso nacional não é não é sucesso nenhum tô maluco as puta referência específica o cara criou Pássaro de Fogo Nijinsky Nijinsky porra Baryshnikov não Nureyev é um bailarino esse aí né é o Caio aqui o Caio é foda é cultura Caio Caiaio Caio Caiaio o nome dele Caio Caiaio Caio Caiaio bota tem que ter o efeito do caceta ele é gaúcho também não é Sorocaba ah Sorocaba é Sorocaba é isso aí comi muita gente de Sorocaba como é o nome da tua mãe Caio não minha mãe não é de Sorocaba tá tudo bem é ela da onde minha mãe é é minha mãe bem do interior de São Paulo de São Miguel Arcanjo ah eu sou do interior da sua mãe também eu também que coincidência é verdade vocês se encontraram lá inclusive quem encontrou o Caio quando ele tava na barriga ainda e quando eu fazia stand up eu tinha uma uma rotina né que eu eu trabalhava muito com o público né aí eu geralmente pegava assim eu tava até uma vez em Piracicaba deu até merda mas assim pô morei lá uma boa cidade né pô é foda nego não rir lá né cara eu não cheguei a fazer stand up lá impressionante mas não ia rir mesmo não ia rir o pessoal de Piracicaba era era duro de fazer mas eu gosto de lá aí eu pegava via assim pô Arthur né sua mãe né Arthur pois é pô Arthur como é que você faz você não tem vergonha trazer a tua mãe pra ver um espetáculo cheio de baixaria palavrão piadas chulas pô a senhora me desculpe me desculpe seu filho trazer a senhora pra ver esse meu show uma vergonha Arthur você é o filho é da puta hein maravilhoso eu chamava a tua mãe de puta na frente dela e de você tu ainda faz stand up ou parou tu ainda faz stand up ou antes da pandemia acabar quando me chamo eu faço mas eu não tô no front line não não tô no front line eu fiz muito eu fiz bastante eu fiz até quando ninguém fazia que ano tu começou a fazer lembra ah 91 ah é mesmo fazia palestra stand up mas nem chamavam de stand up eu ia lá falar bobagem era uma palestra que tu fazia piada junto entendi isso aqui mas aí depois que a coisa pegou aqui no Brasil eu tinha um número que eu botava o pau pra fora daí o Marcio Smell depois copiou eu não fazia mais ele e o Luiz Siqueira Luiz Siqueira também botou o pau pra fora Luiz Siqueira Luiz Siqueira quem é o Luiz Siqueira pô tu vem aqui no programa lá deriva tu não sabe as referências aí não dá porra você é um comediante famoso aí no Brasil não conhece as referências eu não sou comediante eu sou pau mandado você que é comediante comediante aqui vamos fazer perguntas aí quer ir no banheiro alguma coisa tá de boa você quer ir que eu vá no banheiro com você fazer o que cara ah é que você não viu a banheirona que vem ali eu já vi tem até hidromassagem a gente pode ir ali aí vai demorar o que 3 horas por mim dura 2 minutinhos não não você quer ir no banheiro pode ir não não tô de boa então vamos fazer perguntas da turma aí vamos lá logo sim tem perguntas pergunta da nossa audiência no grupo do Telegram sim no grupo do Telegram e no pessoal o pessoal que tá mandando aqui pelas Flow Coins aqui na plataforma do Flow pode mandar que a gente vai ler já mandaram duas aqui pô duas cara é o recorde mundial eu acho que é o recorde do programa na verdade é o recorde mesmo teve com teve com outro cara que mandaram umas Flow Coins aí tô reclinando aqui verdade teve também mas a galera tá acompanhando lá a live tá rolando lá também boa se quiserem mandar as Flow Coins aqui no grupo do Telegram temos o Lisandro França ele mandou aqui um áudio pra gente que eu vou tocar ele agora boa fala Deriva Petri Caio grande mestre Madureira Lisandro aqui de Maceió hoje eu não tenho nenhuma questão gosto muito do convidado sou grande grande fã grande fã do caceta no bom sentido obviamente então somente pra mandar um grande abraço pra esse grande mestre do humor forte abraço foi um elogio querido muito obrigado um grande abraço pra Maceió e eu queria pra você de Porto Alegre também Porto Alegre eu queria mandar um abraço lá pro Chinaredo como é o nome da tua mãe mesmo como é que é como é o nome da tua mãe tua mãe mesmo é o Carmen é o Chinaredo da Carmen a casa da tia Carmen lá porque tem lá tia Carmen tem famosa famosa tem a da Gruta Azul Gruta Azul Gruta Azul minha mãe trabalhou lá dominó tinha a do a do Ronaldinho também como é que era o nome tinha um do Ronaldinho lá que ele abriu lá também que eu não lembro o nome agora mas tinha também o pessoal de Porto Alegre vai saber nos comentários vai mandar lá tem bastante coisa desse tipo lá tem bastante coisa muito puteiro muito tuteiro nunca fui nunca fui nunca fui porque você é de menor não sei eu não fui eu quero menor de 20 centímetros de um paga meia vamos lá cai vamos lá toca ficha aí o Lisandro mandou uma pergunta o mesmo cara mandou uma pergunta o mesmo cara é Sandro ou Alessandro Lisandro 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 Pinto ele mandou aqui na verdade tem uma questão pergunta para o Madureira se ele acredita que houve uma evolução no humor com todo esse negócio de restrições politicamente correto etc ou se na realidade estão levando muito a sério o humorismo e que no fundo não estão entendendo a real finalidade da comédia eu acho que eu concordo com o Alessandro estão levando o humorismo muito a sério o pessoal fica muito preocupado se está agradando se não está agradando principalmente agradar a todo mundo e fica essas discussões aí cara eu acho que o papel do humorista primeiro é fazer os outros rir não é dar consciência para ninguém é divertir o povo divertir as multidões aí falar bobagem né e no final do mês poder pagar suas contas é isso mas tu acha que piorou ou melhorou porque tu esteve nos anos 90 fazendo humor no Brasil não claro que piorou piorou porque você tem uma série de pré-condições a sociedade mudou o Arthur a sociedade mudou e aí é uma discussão muito mais profunda porque todas essas questões identitárias que tem hoje não que elas não sejam justas mas elas são falsas questões porque elas não vão ao ponto nevrálgico da sociedade quando você discute racismo quando você discute sexismo quando você discute preconceito quando você discute injustiça né você você acaba criando guetos que se detestam mutualmente e não atacam o problema principal que é a miséria a pobreza a violência a falta de educação e a concentração de renda porque uma sociedade que tem educação uma sociedade que tem oportunidades é uma sociedade mais igualitária ela é certamente menos racista menos violenta menos sexista menos machista menos preconceituosa tu acha que esses combates eles tentam atacar a consequência não uma uma fonte é exatamente é como se você estivesse dando remédio para o sintoma e não para a causa e isso atrapalha a comédia em que sentido porque os comediantes acabam meio que inibidos eles ficam constrangidos na sua criação não só os comediantes não os artistas de uma maneira geral eu acho que a arte ela precisa realmente de uma total liberdade lá mesmo em Porto Alegre teve aquela exposição né era uma exposição oi? do Bradesco acho que era era do Santander Santander não Santander estava bancando até e depois até tirou a a o patrocínio é mas havia era uma exposição de arte homoafetiva gay e e as pessoas criticaram e criticaram violentamente enfim uma reação que eu achei completamente descabida e fora fora de contexto no tempo no espaço é uma coisa medieval e aquela história quem não gosta ou quem condena quem se sente ultrajado por esse tipo de arte é que não vai assistir não vai contemplá-la foi aquela que o MBL foi fazer protesto eu lembro dessa eu acho que sim eu acho que sim eles estavam reclamando por causa do dinheiro usado no patrocínio aí até uma questão que você pode você aí talvez você possa até discutir isso se o dinheiro público pode ser usado para é complicado o dinheiro público pode ser usado para manifestações culturais eu acho que pode mas eu acho por exemplo o dinheiro público não deve ser usado para show business show business é uma manifestação cultural mas ele tem que ser autossustentável então por exemplo se eu fosse ministro da cultura eu acho que sim teria que ter subsídio do governo para manifestações culturais que não são autossustentáveis como por exemplo orquestras sinfônicas museus artes folclóricas patrimônio histórico e artístico teatro de repertório teatro de repertório que é justamente para você criar plateias para teatro entendeu então o estado aliás isso em todos os países do mundo ele subsidia as artes e agora ele não pode direcionar as artes ele não pode ter dirigismo das artes eu acho que a homoafetividade é uma manifestação é uma manifestação socio-antropológica é uma vertente da humanidade e que tem o direito e se expressa artisticamente e portanto eu acho que ela ela pode sim ser objeto caso ela não consiga ela tem um propósito de enfim não tem um propósito de show business por exemplo de ser subsidiado acho que sim no sentido de difundir uma um discurso uma arte gay é eu não vejo nenhum problema nisso não vejo nenhum problema nisso agora e eu creio que uma sociedade saudável não vai pensar que as pessoas vão virar mais ou menos gays primeiro que isso não é problema nenhum mas como se elas se fossem hipnotizadas abduzidas pela pela temática gay isso é uma bobagem é uma forma de expressão da humanidade que não é de hoje né vem desde que o mundo é mundo e é os seres humanos é uma forma de sentimento é uma forma de afetividade de seres humanos e portanto deve ser respeitada e portanto deve também ter suas expressões suas formas de expressão artísticas nas artes plásticas no cinema na fotografia no que for eu acho que a denúncia que fizeram na época que tinha eu queria sair dessa posição de castigo só empurrar aqui empurra com as perninhas aqui acho que o que falavam na época que tinha coisa de pedofilia exofilia nas nas posições esse obscurantismo lá o Olavo de Carvalho eu não sei se é verdade eles veem pedofilia em tudo tudo eles veem pedofilia é curioso isso porque isso aí em psicanálise qualquer psicanalista de porta de porta de delegacia mata essa no fundo esses caras todos é que são os pedófilos reprimidos é uma projeção é uma projeção eles veem pedofilia em tudo é e eles veem pedofilia eles veem é muito engraçado esse discurso né de dominação de seres extraterrestres ou de chineses é tudo uma uma barra fundamental que tem na sua no fundo assim uma coisa muito doente cara é muito doente e e e e por trás disso tudo tem muita violência né tem muita arma muita gente forte querendo arrumar encrenca bater nos outros impingir suas ideias nos outros através da porrada da violência das armas isso não é legal não não é nem um pouquinho por falar em dominação chinesa tu colocou o chip hoje né da dominação botei aqui tomei minha injeção hoje aqui astra cínica tomou vacina hoje de manhã né tomei hoje de manhã sentiu alguma coisa de até agora tá nascendo um rabo de jacaré aqui e eu eu não sei nem como tô sentando na cadeira porque sabe que jacaré não tem bunda né sim muito embora é verdade é verdade jacaré não tem bunda agora você sabe conhece o paradoxo do jacaré né qual é o paradoxo porque o jacaré não tem bunda no entanto do jacaré só se come o rabo eu já comi rabo de jacaré é verdade é verdade o jacaré viu Caio só se come o rabo só se come a única carne que eu aproveito dele é o rabo é isso é a única carne a única parte do jacaré que se come o rabo ele não tem bunda ao mesmo tempo e ele não tem bunda então como é que você come a bunda se só se come o rabo e o jacaré coitado o rabo dele é apreciado fica desmoralizado já nunca nunca jamais se um jacaré chegar pra você e dizer que vai te pagar um boquete inesquecível que sai fora porque se você um boquete do jacaré a parte do inesquecível não é mentira não é verdade é inesquecível com certeza mas boquete de jacaré é foda bom ele tem que tomar muito cuidado mas que ninguém você é que nem mulher com aparelho é mulher com aparelho as mulheres não sabem o poder que tem tem um ralador na boca se tu não lavar começa a sair queijo mesmo ralar os queijinhos essa foi muito boa obrigado essa foi genial valeu achei meu nicho achei obrigado no segmento piadas porcas essa foi foi dota nove não dez é porra obrigado agora eu vou embora muito mais feliz uma piada de smegma vamos lá temos mais questões eu só queria te perguntar antes o teu nome ele é artístico né maçã madureira artístico mas é por causa de um clown o que que é eu era palhaço de circo na época de faculdade eu ganhava algum qualquer ganhava um cascalho fazendo animando festa infantil naquela época nem tinha essa manhã que tinha hoje é eu fui um dos primeiros casos é o gran circo persegonha então tinha um amigo meu José Leão Silberstein que era o palhaço era o palhaço cantareira então eu era o palhaço madureira e a gente animava festa infantil ganhava uma grana mas tu tinha aquela roupa tudo eu digo aquela exploração de quem é o teu palhaço ou tu só fazia palhaço porque tu sabe que tem toda a tese bichesca sobre o clown sobre o palhaço sabe que tem é muito qualquer é muito qualquer teoria que tu bota pro cara dos anos 90 ele começa essa bunda não tá mais tão aderiva eu amo os anos 90 é muito bom o cara tem que teorizar o negócio dá a bunda eu fazia aquilo só pela grana não tinha não tinha o teu palhaço madureira não fazia pela grana e as vezes comia a banha do ano infelicariante maravilhoso mas isso antes ou depois de receber o cachê não durante a festinha mesmo tinha um número erótico ah tá durante a festa mas é a parte do show se fosse hoje o MBL ia lá te fazer protesto quem? o MBL ele ia fazer protesto quem é esse porra desse MBL? cara eu te falo o que eu vou te falar eles fizeram o protesto contra o Santander na época ah o MBL pedia MBL 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 é do japonês lá do Kim Katakokinho Kim Katakokinho? mas isso é um termo olavístico você não pode usar o que? isso é um termo olavístico cara isso é engraçado porque não pode usar boa cara vocês falaram em MBL o maluco mandou uma mensagem relacionada a isso brabo mandou o que? Petri chama o Ricardo MBL professor de filosofia muçulmano professor de filosofia muçulmano trabalha no MBL e manja de filosofia política religião e até misticismo chama boa vamos chamar bora chamar Madureira o que acha do Danilo Gentili presidente e se o Brasil conseguirá escapar do bolsopetismo é a questão do Nema aqui eu acho eu votaria tranquilamente entre o Bolsonaro e o Lula eu voto tranquilamente no Danilo Danilo porra o Danilo Gentili aliás não seria a primeira vez que o humorista seria eleito presidente da república na Ucrânia se não me engano já foi eleito e o Danilo é um cara de bons propósitos ele certamente seria um agregador formaria uma equipe enfim um comunicador mas é sério isso ou isso está sendo uma grande paródia eu não sei qual é até que ponto isso está sendo sério de que ele pode eu acho que depende dele entendeu eu prefiro votar no Danilo Gentili do que votar no Luciano Huck é entre dois apresentadores vai o Danilo o Luciano Huck não tem graça nenhuma e o Danilo Gentili tem muita graça e o Luciano Huck a sensação que eu tenho é que ele está analisando isso como se fosse um business né ele me falaram que até agosto ele vai resolver cara qual é a ideia eu acho que hoje na situação que o Brasil está é você vai servir ao país servir ao país é uma obrigação não é um negócio que eu vou fazer isso ou aquilo no sentido de que vai ser melhor para mim ainda mais na situação que o Luciano Huck está Luciano Huck é um cara que é um milionário bilionário talvez então isso que me faz desconfiar muito da candidatura dele porque ele às vezes eu tenho a impressão que ele analisa isso como se fosse mais um passo da carreira pessoal dele então ele está atrelando os destinos de uma nação de um povo aos aos desejos profissionais ou carreirísticos dele é essa a ideia ele está analisando o que é melhor para ele ficar no lugar do Faustão ou ser presidente da república é essa a ideia então se for isso no fundo no fundo ele é um grande boboca ele não passa de um grande boboca superficial por mais que ele esteja procurando estudar se aprofundar e dar no fundo no fundo ele é um boboca porque se ele realmente deseja servir ao país e acha que pode servir ao país ser útil ao país ele deveria já o mais rápido possível se apresentar para esse trabalho e dizer inclusive olha eu não sou candidato a reeleição quero servir ao meu país no momento grave e eu se ele realmente tivesse vocação para a política ele já teria sido candidato e não para presidente da república ele teria sido candidato para deputado federal porque para você governar o Brasil você tem que conhecer o congresso o congresso é a cozinha da política brasileira então você tem um, dois, três, quatro mandatos do congresso para saber como o congresso funciona como é que funciona a política brasileira os intestinos da política brasileira aí você tem que ter vocação porque para ser político você tem que ter vocação para o político entendeu? e não ficar posando para dar a mão para a Angélica e subir e descer a rampa pegar a criança no colo postar no insta postar no insta cumprimentar grandes chefes de estado pelo mundo afora cara para mim o Luciano Huck sempre foi e sempre será o pele da classe sabe? não tem pele sabe aquele o babaca da classe que todo mundo sacaneia sim ele sempre foi e sempre será assim como eu agora eu fico tranquilo no seguinte eu voto nele eu voto nele porque se o vice dele for o Paulo Artung que é o ex-governador ou o rapaz lá de Porto Alegre lá de o prefeito o governador do Rio Grande do Sul o Eduardo Leite o Eduardo Leite aí eu voto o Luciano Huck porque em três dias o Eduardo Leite o Luciano o Paulo Artung já montaram na costa já estão mandando no país que seria ótimo porque o Luciano Huck ele tem menor condição na época que estava rolando ali a ebulição política no Brasil tu acreditou que o Bolsonaro ia mudar as coisas de verdade eu acho que muita gente acreditou eu inclusive e depois a gente viu que não olha eu acho que em algum momento eu acho que eu acreditei que sim é para você ver o tamanho a imensidão a infinitude da minha ignorância e da minha burrice e da minha digamos assim ingenuidade caralho essa dá um corte dá só um trecho de 15 segundos uma porra só pegar isso aí já está maravilhoso isso aí maravilhoso qual momento tu sacou puta cagamos fizemos cagada botamos esse cara aí foi uma puta cagada sabe quando eu vou te dizer quando eu vi aquele babaca do filho dele aboletado atrás do Rolls Royce achando que era o guarda costas do John Kennedy ali eu falei fudeu fudeu na posse é na posse muito bom o cara não tem nem moral para dizer ô babaca você é maluco sai daí porra entendeu parece que a família bolsonar eles estão meio que vivendo um seriado onde eles eles estão vivendo um house of cards se fosse um seriado seria bom do outro mas na cabeça deles é real é real para eles parece que é uma coisa divertida estar ali fazer aquelas coisas Arthur isso custa caro correr atrás do Rolls Royce ele acha legal isso custa caro bicho custa caro em vidas custa caro em dinheiro custa caro custa caro em futuro cara quantas crianças que não não estão tendo aula porque não não tem como acessar a internet eu estou com uma ideia minha se eu permite claro que veio na minha mente eu vou aproveitar que eu vou aderir eu acho que uma das coisas para ajudar o Brasil a sair dessa bosta que ele está é o seguinte plano é a partir de assim um decreto se eu fosse presidente todo brasileiro a partir de 5 anos tem direito a um smartphone com linha todo brasileiro com 5 anos tem um smartphone pessoal intransferível não dá cagada não dá cagada porque dá cagada porque o blockchain porque cara primeiro está todo mundo conectado um país inteiro conectado as pessoas ficam no insta que fique não mas vai aprender alguma coisa em algum momento cara eu observo muito as pessoas usam o aplicativo as pessoas na minha empresa eu tenho a minha empresa aproveitar que é a flox né conteúdos digitais tem vários canais e tal e eu tenho gente empregada no cariri tenho gente empregada no crato tem gente empregada no Maranhão tem gente empregada em Goiás que é pessoas que aprenderam a programar na lan house entendeu é que não tinham a chance que elas tinham na vida ou viver dependendo dos avós por causa do fundo rural ou sendo funcionário da prefeitura ou trabalhando no comércio e elas elas conseguem ser o Bill Gates da cidade delas porque elas trabalham lá com a flox então cara as pessoas tem gente que vai fazer besteira tem mas tem gente que vai cara vai ficar conectada vai aprender através desse smartphone vai aprender vai se comunicar no mínimo vai dizer assim eu estou com fome eu preciso de comida estou aqui nesse lugar eu preciso de comida ela vai ter uma voz para dizer isso sim e isso é muito importante e por que criança 5 anos porque os meus netos eles já dominam completamente o digital eles dominam completamente o digital e as pessoas que são analfabetas elas podem mandar mensagens gravadas pelo whatsapp mas já viu aquelas pesquisas que mostram que a exposição a tela quando novo é prejudicial estão começando a descobrir isso agora mais prejudicial é ignorância mais prejudicial é passar fome mais prejudicial entendeu é você ficar à margem da sociedade da economia eu não sei se a gente consegue achar mas tem uma uma pesquisa que fizeram que a tela para uma criança dar um smartphone para uma criança cria o mesmo vício que um viciado em cocaína tem é o mesmo é o mesmo defeito pra mim eu não vejo primeiro eu não li eu não quero ver se existiam evidências açúcar também é altamente dependente então vamos cortar pirulita e bala e é o seguinte muito pior do que isso com certeza a criança não tem acesso à educação não tem acesso à informação eu acho que eu percebo as crianças que tem acesso aos meios digitais tem mais facilidade de aprender mais rápido de viver a contemporaneidade é tem um dilema tem os dois lados né Petri não existe nada no mundo que não tenha dois lados que não tenha nada na vida que não tenha um lado ruim com exceção do disco dos Beatles exatamente boa puta frase agora tudo na vida com exceção do disco dos Beatles tem um lado ruim então você tem que medir tem que pesar então hoje entendeu o cara vai ficar viciado em açúcar ou ele vai morrer de fome né porque ele vai aprender você tá dando caniço pro cara eu vejo quando eu ando na rua um pobre explicando pro outro como é que usa um aplicativo os caras vão aprender a programar vão aprender a usar aquilo nem pra o cara assim o cara é encanador ele tem um número ele pode ser encontrável entendeu ele é funileiro ele é entendeu ele tem um número ele pode se expor pra uma rede gigante ele se expõe pra procurar um trabalho faço qualquer coisa o pessoal mandou aqui meu iphone é minha vida é um bom nome pro plano de governo não não quero usar esses nomes demagógicos não mas assim é é um iphone um um Brasil conectado porque inclusive com o blockchain ninguém vai primeiro o 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 seu número não tem cpf não tem rg o seu número de celular é o seu número por blockchain então cara você tem muito mais não precisa é muito mais fácil fazer o censo é muito mais fácil você cuidar da saúde da população é muito mais fácil você controlar a criminalidade a corrupção vamos ver o que temos de mais questões aqui sim tem flow coins ou a deriva flow coins Renato Mota aqui na plataforma do flow ele mandou Arthur e Madureira que dupla me lembrou a lendária dobradinha com o da pieve é isso ah tinha o programa com o da pieve é ah boa sem controle é ele mandou o sem controle deveria estar no ar até hoje de tão sensacional Madureira como você vê o futuro da comunicação e do humor parabéns pela trajetória abraço cara eu não trouxe minha bola de cristal só trouxe minhas duas bolas que não são de cristal que não são de cristal ainda bem cara eu acho que o humor a comunicação eu acho que é o que tem tem um futuro aí sempre vai haver o que eu falo sempre lá na minha na flox na minha empresa aliás sabe o que quer dizer flox não é buceta em polonês é mesmo maravilhoso como eu fundei a caceta agora vou falar agora vou fundar a buceta maravilhoso flox eu falo o seguinte olha pessoal a gente trabalha com conteúdo para o conteúdo não importa a plataforma não importa a portadora conteúdo é sempre conteúdo basta se adaptar o conteúdo a plataforma e ele vai então comunicação é isso cara só que o humor dentro disso tudo eu acho que ele está meio prejudicado o avanço o avanço da comunicação parece que está atrasando a comédia a gente vai promover agora o terceiro meme awards terceiro prêmio mundial de memes e lá na flox e eu vejo por exemplo o meme como um grande passo do humor no sentido de viralização e assim internalização do humor é uma linguagem universal sim agora você está falando na questão do é tipo assim tem rede social tem todas as mensagens chegam em todos os lugares em algum momento isso se tornou prejudicial porque tu acaba atingindo uma bolha que não é a tua e isso gera um conflito e gera a vontade de censurar ou de odiar ou de calar alguém mas olha só na minha época que não tinha nada disso se você quisesse ser humorista você tinha que trabalhar ou numa rádio ou numa rede de televisão eu lembro que quando eu entrei para a TV Globo se tivesse lá 30 redatores de humor era muito se tivesse não tinha 30 redatores de humor se tivesse não tinha 100 comediantes sim e hoje quantos você tem é porque hoje cada um tem o seu próprio veículo né quando eu comecei a trabalhar nisso Arthur uma Betacan custava 100 mil dólares uma Betacan custava 100 mil dólares o que é uma Betacan Betacan era uma câmera aquela grandona é aquela de televisão que a gente via hoje quanto é que custa uma Sony dessas aí 5 mil 5 mil reais uma Betacan naquela época o câmbio de hoje sairia 600 mil reais mais ou menos essa aqui custa 5 mil reais eu cobri para o Esporte TV as Olimpíadas do Rio de Janeiro com isso aqui e o microfone rode segurando na mão aqui às vezes na 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 vara dependia dependia do que eu ia fazer mas é um telefone desse que custa o que? 800 dólares é tem os dois caminhos que não, não houve uma democratização fantástica das naquele tempo assim se você por exemplo porra tá legal você é um cara talentoso cara como é que eu descobri você em Porto Alegre não tinha como não tinha como hoje eu posso fazer o meu próprio meu próprio veículo no meu próprio canal e tal sim mas ao mesmo tempo a globalização das comunicações gerou um senso de regulamentação maior assim tem gente que quer que certas regras sejam impostas que param que cortam a liberdade de expressão mas aí é a mesma coisa do Uber a lei do Uber os caras ah não pode Uber é a mesma coisa quando apareceu o automóvel os carroceiros não queriam queriam proibir os automóveis sim né quando apareceu o Uber os taxistas queriam proibir o Uber é a mesma coisa existe uma autorregulamentação o ser humano ele consegue viver em sociedade né a gente consegue andar na rua e não ser assassinado em cada esquina pelo menos por enquanto porque existe um padrão de convivência seria é é é é falso você achar que você tem que estabelecer tem mania tem nego que quer botar lei em tudo regra em tudo aí você tem que pensar porra o cara alguém vai ganhar alguma coisa com isso né é eu ainda confio muito no bom senso e nas relações entre as pessoas né nós estamos aqui conversando nós não assinamos contrato nenhum nós estamos aqui porque existe de parte a parte e do Caio e eu e você um um goodwill um bom senso e um bom propósito não combinamos nada não a gente está em que o imbuído de produzir um bom conteúdo para o nosso público sim precisa de alguma lei para isso seja algum a gente tem que ler algum termo assinar alguma bosta para isso só que aí se pensar em escala social isso aí você tem que confiar que todo ser humano é bom bom aí tem duas coisas é Rousseau e Hobbes exato vamos para o campo lá da sociologia e cara a gente tem que apostar em alguma coisa eu 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 sou o cara é aquela história enquanto não dá problema né porque que eu por exemplo eu tenho eu tenho um pavor de advogados eu acho que quando a humanidade for uma coisa boa não vai existir advogado é um sintoma né existir o advogado e os advogados quando não tem problema eles inventam porque se se acabarem os problemas é eles é eles eles não vão ter mais como pagar as contas se tornam obsoletos né quando lotiu cacete planeta lá na Globo uma vez me chamaram para uma reunião com os advogados e os advogados estavam reclamando para mim porra da quantidade de ações que tinha contra cacete planeta e eu falei olha vocês deviam estar me agradecendo porque quando não tiver mais nenhuma ação contra cacete planeta ou nenhuma ação para vocês vocês vão o primeiro eu vou perder o emprego mas vocês vão perder primeiro eu vou perder porque não tem mais graça e vocês vão perder primeiro porque vocês não vão ter mais sentido trabalhar o que que eram essas ações o que que estavam comentando é bobagem no Brasil como você tem tanta lei tanta regulamentação se você chega para mim e fala bom dia eu posso te processar porque eu estou dizendo que você está sendo irônico porque você sabe que ontem eu me fudi entendeu entendeu ataca minha honra é é difamação ao suio eu vou te processar e por danos morais aquela casa do Rafinha Bastos aquela palhaçada que a moral da menina vale 40 pau 40 mil então por 50 eu posso passar o pau na boca dela esporrar na cara do neném quando põe um valor na moral 40 mil 35 já não dá agora por exemplo 40 mil então por 50 eu até posso pegar 10 de troco é muito louco é muito doido saber que monetizaram a moral de uma pessoa pois é não que no fundo é tudo uma graninha a lei Paula Lavigne quando quiseram proibir as biografias dos famosos que é um negócio que existe o mundo inteiro é biografia o cara a vida justifica a obra e vice-versa e tudo e aí aquela mulher do Caetano Veloso a Paula Lavigne e aquele procure saber aquele movimento patético infeliz de artista experimento fracassor no fundo as pessoas querem uma graninha elas querem uma graninha não é não é importância da intimidade do artista da privacidade não eu quero quanto é que eu levo nisso aí uma falsa afetação pelo que aconteceu é o Brasil o Brasil é um país de picareta eu acho que o Brasil cara a União Soviética acabou pessoal a União Soviética a potência nuclear o Brasil não pode acabar porque qual é não não tem nenhuma bomba nuclear não tem nenhum prêmio nobel a União Soviética tinha centenas e acabou o Brasil e o Recomercio do zero eu acho que o Brasil não tem propósito de existir é verdade não existe propósito depois do 7 a 1 então acabou geral tinha só um propósito que era gerar bons craques para o futebol qual é qual é o que que liga em termos de propósito nacional o povo do Rio Grande do Sul com o povo sei lá do Amapá o que que liga entendeu qual é o nosso propósito não tem um propósito entendeu a nossa sociedade é corporativa cada um cuida de si lei de Burici assim não pode fazer o que quiser menos mexer na minha gaveta entendeu eu quero saber do meu os outros que se fodam entendeu o empresário lá porra babaca ainda bem malandro otário pegou vacina 600 conto para vacinar a família os amigos é o país dos espertos isso não é uma nação tu tem vontade de sair daqui encerrar a vida em outro lugar olha eu dediquei uma parte importante da minha vida principalmente da minha juventude eu militei no partido comunista brasileiro lutei contra a ditadura tenho muito orgulho disso não renego e tive consequências por isso consequências profissionais ao longo da minha vida então eu fiz a minha parte e infelizmente acho que não adiantou nada e eu me dou o direito e eu sou realmente um globalista eu acho que eu pertenço ao mundo eu me identifico com a humanidade com o ser humano eu me identifico com o Tuareg do Saara com o Bosquimano da Austrália com o Nórdico com o Esquimóculo eu sou um homem da humanidade então eu não preciso vincular minha felicidade ao destino do Brasil eu não preciso viver numa sociedade que tenha um indivíduo como Gilmar Mendes como juiz da primeira corte da suprema corte eu não preciso eu não preciso viver numa sociedade que fica tem que escolher entre Lula e Bolsonaro para governar eu não preciso uma série de coisas então eu me dou o direito se preciso for se possível for de viver a outro como se diz italiano onde eu pelo menos não abro jornal e me aborreça porque eu abro jornal e assim ver o meu país ver a miséria porque eu me emociono com a miséria eu realmente me emociono eu vejo na rua crianças velhos gente pedindo gente passando fome e não precisava ser assim aqui em São Paulo tem muito no Rio também não precisava ser assim e esse pessoal que fica em Brasília esses funcionários públicos ganhando uma fortuna esses juízes magistrados ganhando uma fortuna e não trabalham porcaria nenhuma trabalham pouquíssimo ou nada né e outro dia numa conversa com deputados e senadores eu falei olha nessa pandemia aí na minha empresa a gente teve que fazer uma redução salarial porque senão a gente tinha que mandar as pessoas embora e todos os funcionários aceitaram os impostos estão chegando em dia não reduziram um centavo de imposto e eu não vi ninguém ninguém do setor público ter diminuído um centavo o seu salário um centavo e tem muita gente trabalhando muita gente principalmente no setor de saúde no setor de limpeza tem gente trabalhando sim que merece cada centavo do que ganha até mais mas tem uma grande maioria que está fingindo que está trabalhando em casa de home office não está fazendo está de férias com salário integral há mais de um ano e não tem vergonha e sem um centavo de redução um centavo de redução o setor privado está se apertando todo vai dar merda isso vai dar merda a mais-valia vai acabar e esse funcionalismo público principalmente federal municipal estadual egoísta cínico não são todos porque tem muitos funcionários públicos que são grandes são os que carregam o Brasil nas costas mas tem uma grande maioria que nem vai ao trabalho que não querem nem saber o Brasil é isso então eu acho assim seria melhor entregar cada unidade da federação o seu próprio destino se os alagoanos gostam tanto da família Calheiros que se deixem governar lá pelo clã dos Calheiros se o Rio de Janeiro gosta tanto dos milicianos que se deixem governar pelos milicianos e Brasília que se transforme numa grande Las Vegas tem tudo pra ser tem o terreno pra ser não é a cidade que tem a maior renda per capita do Brasil e não produz um prego um parafuso uma ideia é verdade nenhuma ideia vem de Brasília um prego um parafuso uma tese nada e lá aparece uma cidade a renda per capita mais alta do Brasil e é uma cidade horrorosa vazia quantos prêmios Nobel o Brasil tem nenhum zero nem prêmio Nobel da paz que é café com leite nem prêmio Nobel da literatura que é café com leite de física química medicina isso nem pensar a Argentina tem de balde ó vamos pra próxima questão aqui maravilhoso beleza maravilhoso coisa boa poder presenciar isso obrigado por esse momento esse discurso maravilhoso apaixonado eu gosto mesmo cara porra que se foda eu vou eu quero ir pra Noruega boa Noruega Suíça Dinamás isso é meio chato só é caro pra caralho caro pra buné puta tem um país bom de morar que diz que é Lituânia diz que é super bom super bom de morar baratinho moderno bonitinho meu sonho quando eu terminar que eu tenho que ir pra fazer aqui eu vou pra Lituânia vamos lá próxima questão é isso aí a próxima questão é do Mendes ele mandou em áudio aqui manda fala Mendes fala Petri fala Marcelo tudo bem cara quero que só que você conte um episódio aí que você foi expulso de um carro de som tenho certeza que foi você pesquisei aqui falei caramba será que foi ele mesmo? foi como é que foi? pelos fãs do Bolsonaro lá foi um abraço é verdade eu fui expulso porque eu fui falar que o Bolsonaro estava errado como ousa pois é fui falar foi minha última presença pública e por causa disso eu perdi meu emprego na Bandeirantes na Rádio Bandeirantes eu 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 fazia o programa o jornalístico da manhã da Bandeirantes do Rio de Janeiro me mandaram embora por causa disso mas porque tu te posicionou contra o Bolsonaro? não foi um escândalo porque não eu nunca fui eu eu sempre fiz um discurso convergente e naquela época o que havia é o seguinte eu eu achava que tinha que empichar a Dilma né achava que enfim eu era realmente anti-PT não por ser anti-PT mas porque eu achava e acho que o PT destruiu a política brasileira nós temos hoje o Bolsonaro porque o PT colocou o Bolsonaro lá o PT colocou o Bolsonaro lá eles são igual o Hamas e e e a parte atrasada do governo da ilência ultra direita da ilência um depende do outro né eles são o meu o meu melhor inimigo né eles querem ficar justamente nessa gangoa política né a cara de um é o cu do outro então quando eu fui falar isso aí os bolsonaristas que só me ouviam da porrada no PT quando viram da porrada do bolsonarismo quiseram virar o caminhão cara com as pessoas lá em cima eu tive que sair escoltado pela polícia cara que louco mas e a demissão vem o qual é a justificativa vem o dia seguinte porque cara eu ali eu errei porque eu não deveria realmente como um jornalista ter talvez me expressado politicamente naquele dia até eu fui pra cobrir uma colega de lá do do movimento vem pra rua que eu dava uma força pro vem pra rua do até hoje gosto de vem pra rua e ela não podia ir se eu podia ir falar no lugar dela eu fui e falei e deu essa merda e eu perdi o trabalho ah foi mais pela confusão que gerou é eu acho que a rede bandeirante se sentiu desconfortável e tal e eu lamentei muito isso eu gostava do trabalho e preciso daquela grana o que mais temos aí temos super chatos agora temos os super chatos do youtube super chatos do youtube começam começando bem aqui com o rafa boa rafa mandou o seu cincão do magno boa já estou por aqui grande caio e petri estava lá ouvindo o saco cheio santo e dois grande abraço pra vocês e para o incrível madureira boa obrigado valeu o vinícius meirelles madureira como eu faço pra sair da engenharia e virar humorista sem passar fome eu estou lendo distruths 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 é muito me faz mal os caras me faz mal os caras era muito culto em 1700 depois é vai o seguinte é o que ele mandou eu comentei esse livro é primeira coisa concluo o curso de engenharia em seguida procure fazer um mestrado pode ser engenharia pode ser em outra ciência qualquer acabando o mestrado faça um doutorado se até o final do doutorado você não virou humorista desista boa o que mais temos aí o léo mandou o último super chato aqui o caceta fez muito sucesso no país como vocês lidaram com o ego pra não cair em uma soberba de achar que sabe tudo como certos humoristas fazem ah cara o ego o ego tinha o seguinte porra todo lugar que a gente ia o ego ficava no ouvido a gente começou a não chamar mais o ego pros lugares entendeu porra ego não vai não o carro já tá cheio a gente deixava sempre o ego em casa mas tu sentiu ele vindo em algum momento teve que controlar ele em algum momento a gente botou uma correntinha nele igual com o cachorro você quer falar sério como é que sim sim eu entendi não cara cara eu acho o seguinte pra ser o artista tem dois tipos de artista como é que eu vou dizer isso pra você mas tem gente é se você quer ser artista pra ser famoso você já tá errado o artista ele é um cara que ele tem uma necessidade de fazer a arte dele a fama o dinheiro isso tudo pra ele é uma consequência que não é o mais importante o importante é o fazimento é a arte é a é a piada é o quadro é a peça é é aquela necessidade absoluta de fazer aquilo é maior que a vida é maior que tudo se o cara quer ser artista pra é se chegar nos lugares todo mundo fica olhando é chegar no restaurante furar fila né é não pagar nos lugares né aparecer na revista caras essa porra toda esse não é artista não é artista esse é é babaca o artista ele ele tem aí o ego do artista na verdade na verdade o artista percebe que o importante não é ele o artista o importante é a arte dele a arte do artista é que é importante e a arte do artista é muito maior do que ele quando você acaba um trabalho é que você percebe que aquele trabalho não te pertence mais aquela tua arte já não te pertence mais ela pertence ao público ao povo você tem um orgulho danado um prazer danado fui eu que inventei fui eu que criei mas aquilo é teu e só teu ninguém ninguém vai te ninguém vai te dar buceta por causa disso às vezes não tem nada e o prazer talvez seja muito maior de você assim caralho eu fiz isso a minha mente criou esse troço como é que foi possível e aí você se desafia agora eu tenho que criar uma coisa melhor que essa mais incrível que essa como é que eu vou fazer esse é o meu problema esse é o problema da arte não estou querendo saber quanto é que está minha conta bancária ou se eu vou passar minhas férias na Suíça ou na Alemanha ou na África eu quero saber como é que eu vou me superar na minha criação na minha obra e eu sei eu sou Michelangelo Bonarotti eu pintei o teto da Capela Sistina eu morri já virei caveira nem caveira sou mais sou alguns ossos mas a a minha obra está lá ali está a minha obra e isso não tem ego não tem nada meu ego foi enterrado comigo aqui você sempre tem essa noção em algum momento quando vocês estouraram teve que tomar uma decisão de controlar o ego eu acho que todos nós tivemos a sorte de ter uma boa educação uma boa educação todos nós tivemos mais ou menos um uma origem social educacional de formação muito parecida isso é até uma bela tese mas todos nós viemos de famílias assim estruturadas todos nós estudamos todos nós éramos muito assim eram até hoje leitores insaciáveis nós tínhamos realmente uma coisa uma formação intelectual muito forte uma formação política nós nunca pensamos nunca que a gente ia virar babacas nacionais nunca pensamos que ia ganhar tanto dinheiro falando merda e babaquice não era assim puta como eu vou ser infeliz eu tenho que ir para algum nunca cara foi passando foi acontecendo talvez por isso aconteceu porque a gente não tinha essa expectativa não tinha essa ansiedade eu era engenheiro do BNDES o Hélio era engenheiro da Promon o Roberto era engenheiro da Arturand o Cláudio Manuel tinha um bar o Reinaldo era editor do Pasquim o Bussundo estudava comunicação e a gente ia ao mesmo lugar da praia a gente era amigo a gente se divertia ia no futebol falava merda e a coisa foi foi acontecendo e a medida que foi acontecendo a gente foi entendendo e a gente talvez por uma educação a gente cara o que a gente faz primeiro a gente brigava muito entre nós mas não brigava cada um pelo seu interesse a gente brigava pelo interesse do grupo a gente brigava porque a gente sabia que cada um não estava defendendo o que era melhor para si mas o que era melhor para o grupo tanto que a gente saia na porrada aí chegava na hora do almoço todo mundo ia almoçar junto e ria pra caralho e voltava então havia uma honestidade assim eu discordava de você eu brigava com você mas não é porque eu quero me dar bem em cima de você mas porque eu eu e acho que o melhor é isso você acha que o melhor é o outro vamos discutir aqui vamos vamos gritar brigar e vamos ver e vamos fazer então não tinha essa coisa entendeu de 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 disputar eu sou mais famoso que você e tanto que tinha uma coisa assim por exemplo eu 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 era o garoto propaganda do Itaú né não sei se cara eu tinha na época que tinha autora em São Paulo eu era o anjo do Itaú então cara eu era o anjo do Itaú Marcelo Madureza mas todos eles ganhavam pelo fato de ser o anjo do Itaú porque tinha uma combinação se eu se eu todo todo o contrato que cada um fechava um pedaço do contrato ia para ser dividido por todos entendeu então não tinha essa essa disputa essa coisa não tinha essa entendeu é é ontem mesmo a gente foi ontem a gente deu uma entrevista para o UOL a gente deu uma obroderagem e briga como irmão a gente briga também mas não tem essa coisa tá vou foder com o Petri e com o Caio vamos foder com o Petri para a gente se dar bem vamos arrumar não tem essa tu disse que foi uma coisa que foi acontecendo e vocês foram entender aos poucos primeiro nós éramos amigos mas eu quero saber se chegou o momento que tu estava lá na Globo estourado famoso que tu olhou e pensou cara que porra é essa como é que isso aconteceu que doideira foi essa não dava tempo para isso não tinha tempo porque a gente trabalhava tanto era tanta coisa fazendo que nos poucos momentos que a gente tinha de descanso a gente aproveitava para ficar isolado meu sogro tinha uma fazenda que era porra não tinha telefone não tinha luz não tinha porra nenhuma eu ia para lá quando eu não tinha nenhum trabalho eu ia pegar minha mulher meus filhos e eu ia para lá ficava isoladão para dar uma relaxada na cabeça não tinha televisão não tinha nada então tu nunca teve um momento só depois que tudo passou que tu olhou para trás e entendeu a história toda tinha alguns momentos uma vez eu estava com o Reinaldo no Uruguai em uma loja aí virou o cara assim você para o Reinaldo é ótima Bernardes eu falei porra Reinaldo porra Reinaldo você virou um travesti de fama internacional não cara quando o Bussunda foi na Disneylândia com a filha o Bussunda e o Hélio juntos aí tinha tanta gente em volta deles que os caras da Disneylândia foram saber lá que porra é essa quem eram aqueles dois que juntavam tanto brasileiro em volta aí o Neio contou que eram dois comediantes brasileiros aí os caras da Disneylândia botaram eles na parada que tem no final do dia da Disneylândia botaram os dois para ficar dando tchauzinho na parada botaram os caras para trabalhar para trabalhar em alguns momentos assim você estava mas nunca teve eu dizia assim você pode ser famoso por ser um puta bandido por ser um filho da puta o Paulo Baluf é famoso o Paulo Baluf vai nos lugares todo mundo aponta para ele olha para ele entendeu mas não é porque as pessoas gostam dele é porque ele é um escroto agora é legal as pessoas olham para tocar e riem as pessoas elas gostam do que você faz você faz o bem a elas e isso é legal você faz bem as pessoas e isso te dá uma felicidade interna grande e ser famoso nos anos 90 é bem diferente do que é ser famoso hoje né porra era muito foda porque cara era foda tanto assim quando assim eu não tenho nada para fazer eu ia eu tinha meus filhos pequenos eu ia para shopping eles não queriam porque eu andava aqui eles ficavam lá na frente eles tinham vergonha é mico porque ficava tanta gente tirando autógrafo aquela coisa que meus filhos tinham vergonha de mim meus filhos tinham vergonha de mim porque eles tiravam sarro deles do colégio porque o pai deles se fantasiava de mulher porque o pai deles não sei o que mas eu pensei mas é aí quando eles iam lá na minha casa era engraçado porque assim pô mas teu pai é tão sério teu pai entendeu teu pai não parece ser aquela coisa da televisão isso é uma coisa que não entra na cabeça das pessoas que as vezes na maioria das vezes o cara que faz graça ele é um cara mais introspectivo bem sério mas tem uma coisa Arthur você tem que tratar super bem o seu fã o maior patrimônio do artista é o fã dele é o público dele não é o carro não é a casa não é nada é o público é o público que faz a tua carreira é o público que te proporciona tudo que você tem então trate sempre bem o seu fã tem dias que a gente tá pô no velório do meu pai cara pô eu cheguei lá na capela puta foi um aí quando eu falei não eu vim pro velório do meu pai aí que nego porra mas era nego tirando selfie pedindo pra contar piada e aí não eu vim aqui pro velório do meu pai e eu mas eu atendendo um por um um por um porque eu sei porque pra aquelas pessoas a oportunidade de encontrar você é única é única pra eles é marcante é um dia especial então você trate bem ele trate ele com carinho trate você não precisa também fazer né porra sei lá lamber o pé dele nem nada mas trate ele com carinho seja simpático é é converse troque uma conversa procure saber porque que ele gosta de você sabe sempre você vai receber alguma coisa também em troca e que pra ele é muito especial tem dias que a gente não tá legal tem dias que tem dias que você sabe você é artista tem dias que você não tá com a cabeça legal e se você tem que ir na rua e você vai encontrar um fã e você sabe que você não tá com a cabeça legal fique em casa não trate mal o fã não trate mal fique em casa porque se você for na rua se você for um fã não trate não descarrega no fã é eu nunca sei como é que eu reajo quando alguém me reconhece e fala até o Petri posso tirar uma foto eu não sei como é que eu reajo eu acho que eu reajo muito mal desculpa qualquer um aí eu tiro a foto dou um abraço que legal que você me reconheceu sim mas eu sou muito tímido é muito difícil eu também fico tímido eu fico um caralho ela vendo primeiro você vê que é ela que você não tem nada demais nada de especial você é gente como a gente você é um cara e se você for um cara legal porra aí se você for um cara filha da puta ela não vai esquecer nunca e se você for um cara legal ela também não vai esquecer nunca então é melhor ela lembrar de você como um cara legal né sim claro e você é um cara legal então um cara ele tem dois jeitos de tratar as pessoas bem e mal eu prefiro tratar bem sim eu também eu fico meio eu fico muito tímido fechadão porque as vezes a pessoa pensa as pessoas dizem assim eu estou incomodando você está comendo você está a pessoa está incomodando tá mas cara deixa pra lá entendeu não está incomodando sim eu não posso nem comer meu bife em paz foda-se o bife quer comer o bife em paz come em casa bicho mas eu li uma uma entrevista tua numa revista que tu fala lá pelas tantas que tu tem um sentimento de culpa que nunca te abandona da tua personalidade e tal o que é esse sentimento de culpa que tu falou lá que tu estava dizendo que frequentemente tu acaba te sentindo culpado simplesmente por existir ou ter uma personalidade x eu acho que a vida a vida sempre foi muito generosa comigo a vida sempre foi muito generosa comigo é eu procuro de certa forma retribuir essa generosidade que a vida né de ter nascido numa boa família de ter tido uma vida enfim dentro das condições possíveis e eu ter também me aplicado fui a boa aluna enfim fiz a minha parte mas tudo isso eu vejo como uma dádiva e que eu vejo que a maior parte das pessoas não tem essa oportunidade não tem essa e pior ainda tem pessoas que tem e não aproveitam não dão valor então o que eu falo porra eu vejo tanta gente boa tanta gente que porra precisava de uma chance que tem talento e e e não consegue e eu tenho ainda se bem que agora dos tempos pra cá eu vou admitir é eu eu tenho é aprendido muita coisa desde que eu fundei a Flox quer dizer eu eu praticamente parti do zero né quando eu fundei junto com o meu amigo Pedro Paulo Magalhães a Flox já a gente vai completar agora em julho cinco anos de empresa cara é é uma montanha russa ser empreendedor no Brasil é pra poucos né é pra poucos é tem que ter muita coragem obstinação foco eu digo quando o empreendedor brasileiro é igual esses martes muçulmanos né depois que você morre você tem direito a 400 virgens e orgasmo que dura sete anos porque cara você sofre muito na vida não é foda você tem sabe mas eu acredito que a gente vai chegar lá né eu quero eu quero realmente é e a Flox vai ser um case brasileiro no na área na área de de conteúdo digital inclusive a gente tem aqui uma parceria com a Flo inclusive com vocês também na área comercial de comercialização quem quiser projetos aqui com o Adderiva com o Vênus com o Flo com tudo pode procurar Flox que a gente faz projetos especiais do caralho espetaculares cobrindo todas as plataformas você que tem uma empresa e que não aparece na internet não tem relevância nenhuma a gente faz você ser relevante e tem o canal do Madureira que é imperdível onde eu tenho meu programa Pensata com reviews de livros a gente fez aqui um Pensata na verdade aqui com o meu amigo Arthur a gente podia fazer você podia ir lá um dia podia ia gostar ontem eu assisti vários vídeos do Pensata fiquei assistindo aí dá vontade de comprar todos os livros é foda né dá vontade de comprar todos os livros é onde vai minha ruína né cara eu tenho 8 mil livros puta que pariu mas eu gosto de ler eu gosto de ler tu lê todos os dias todos os dias tu tem uma hora reservada ou é uma coisa de momento eu leio o tempo todo cara hoje eu peguei a ponte aérea venho lendo venho lendo o tempo todo no Uber pra cá venho lendo tava te esperando ali dei uma lida é toda sempre que eu posso tô lendo eu comecei a ler tarde eu acho comecei a ler com 28 por aí leia de ler eu li algumas coisinhas antes mas de pegar vontade de ler todo dia foi recente eu tive uma uma vantagem que eu sou filho temporão então eu tinha meus irmãos tinham 7 ou 8 anos mais velhos que eu minha mãe era professora especialista em alfabetização então a minha casa tinha um apelo muito grande inclusive pra eu participar da vida familiar eu tinha que aprender a ler e essa assim era muito valorizada essa coisa de vida intelectual cultura essa porra toda então eu aprendi eu aprendi a ler sozinho aprendi a ler e escrever sozinho então com 6 pra 7 anos eu já lia e aí comecei a ler os livros do Monteiro Lobato aí meu pai falava assim ó pra ser gente grande tem que ler jornal aí comecei a ler jornal foi um hábito desde cedo que já tava antigo e aí cara é um hábito bom né cara porque é uma cachaça que tem várias técnicas eu falo eu não brigo com o livro se o livro não me pega eu passo adiante tu é honesto com o que tu sente ali na hora é porque as vezes não é que o livro é ruim é que não é o momento de você ler aquele livro e se tu insistir tu não vai observar nada o livro não pode ser uma pedra que você carrega nas costas sabe um piano não o livro é uma coisa prazerosa então se aquele livro não tá te dando prazer passa pra outro e uma hora tu vai voltar pra aquele uma hora vai ser o momento o Grande Sertão Veredas né do Guimarães Rosa eu só fui conseguir ler com 50 anos com 50 anos eu tentei várias vezes e com 50 anos eu vi porra esse livro é do caralho mas o que aconteceu eu amadureci sim eu que fiquei pronto pro livro e aí pode absorver a riqueza que tava ali a gente tava falando antes do teu sentimento de culpa e tá falando sobre a vida ser generosa o teu sentimento ele tá ligado a isso eu procuro ser nós no Casseta a gente tinha uma coisa de ser generoso por exemplo a gente tinha uma coisa de a gente fazia doação mas a gente tinha uma pré-condição a gente doava pras entidades mas a gente assim a gente não a única exigência que a gente faz é de não divulgar não divulgar a gente não quer aparecer como oportunista como pra fazer public relations olha como eles são legais o caralho a gente então várias vezes por exemplo a gente ia fazer também não só doação em dinheiro a gente ia visitar crianças com AIDS crianças com câncer terminais a gente ia barra pesada mas a gente só tem uma coisa não só as crianças podem tirar foto mas não é pra tirar foto pra revista pra revista nada disso não pode a gente não quer ficar tirando onda de bom menino sim nós vamos porque a gente quer ir é de coração vamos lá pras crianças não vamos lá pra ficar tirando onda de Luciano Huck parecendo a cara é de bonzinho Luciano Huck que lá tá velho caralho ó é isso aí temos alguma coisa aí ou não já foi tudo foi tudo fechou de questões você nem gritou cara quando foi tudo tô acostumado todo dia até o final aqui e nem gaúcho ele é mas tá sendo influenciado por mim acabou-se tudo acabou-se tudo ele vai tudo sem gritar porque ele tá com a experiência do gaúcho que já aguenta entendeu sacou saquei muito bom desculpe por qualquer coisa não que isso então desculpe por tudo então desculpe por tudo eu repito desculpa por qualquer coisa nessa entrevista aqui desculpe por tudo ou desculpe por tudo muito obrigado por ter vindo prazer te conhecer eu conheci a sua obra e agora vai ser o sucesso você sabe que eu sou o recordista absoluto do Flow é? de que? de audiência é mesmo? porra mas acho que sou eu porque eu tenho sete ou oito participações do Flow se juntar todas daí uns dez milhões de views e agora? mas quanto eles te pagaram? aí eu não posso falar ah quanto te pagaram? quanto? é duzentão duzentão acho que eu vou ter que conversar com eles então eu não sabia te pagaram não? não, mas não foi tanto porra fiquei chateado é foda aqui eu vou ter que conversar inclusive vamos ter o negócio do boicote é verdade você tá fazendo aqui de você tá fazendo aqui da faixa? não sociedade 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 porra sou sócio do monarque puta que eu sou sócio do monarque ah não cara conheça não o cara é sócio eu sou sócio do que eu não tinha o meu amaro então o cara é sócio do monarque quer comprar um pão de açúcar? porra vamos embora é isso aí vamos embora vamos partir dessa pra melhor vamos ver o que tem do lado de lá valeu pessoal dá um like nesse vídeo aqui se você gosta da deriva porque nós somos o menor podcast do Brasil precisamos da sua ajudinha aí tá? obrigado pela audiência até semana que vem na segunda-feira estamos de volta um abraço bom final de semana pra todo mundo boa tarde bom final de tarde também tchau 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 tchau